Música Senhoras e senhores, muito boa tarde a todas e a todos. Quero saudar a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados, na pessoa do presidente André Siliano, que nos possibilita a realização dessas audiências públicas, em especial essa primeira audiência pública aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tenho a honra de ler, então, o edital de convocação. Convocamos os termos regimentais para audiência pública semipresencial em conjunto das comissões de tributação, controle e arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais, de Constituição e Justiça e de servidores públicos. Os senhores deputados e deputadas titulares, efetivos e suplentes de todas essas comissões, essas audiências públicas aconteceram nos dias 14, 15 e 16 de setembro, no plenário do edifício Luxo Costa. Esta, então, dia 14, terça, 14 e 30, sobre a presidência do deputado Márcio Pacheco, com o tema de extinção do adicional de tempo de serviço, da licença-prêmio e da licença especial, entre outros temas que serão aqui apresentados pelos debatedores. Quero, em primeiro lugar, convidar a sua excelência, o deputado Luiz Paulo, que preside a comissão de tributação, controle e arrecadação estadual, para comigo co-presidir a mesma. O deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão de servidores, já está a caminho, também fará parte da nossa mesa. Quero convidar o amigo e secretário estadual de Fazenda, Nelson Rocha, para se dirigir na mesa. E o querido amigo Sérgio Aureliano, presidente do Rio Previdência, também, para fazer parte da nossa mesa. Sim, por favor, minha direita. Sérgio Aureliano, presidente da comissão de servidores, eu quero registrar... Quero saudar, com muita alegria e vênia, meu querido amigo, doutor Rodrigo Pacheco, defensor público-geral do estado do Rio de Janeiro, querido Chará, a quem saúdo a vossa excelência, a todos os servidores e convidar a sua chefe de gabinete, que vai fazer parte da mesa conosco, representando, vossa excelência, já soube, tem um compromisso agora às três horas, então, nominalmente, a saúde e a convido para fazer parte aqui da mesa, em seu nome. Eu quero convidar também o subsecretário de Política Fiscal, Bruno Sobral, para compor a mesa, nos ajudará, juntamente com o secretário de Fazenda, a apresentação e o debate. Antes, porém, eu quero firmar aqui com as senhoras e deputadas, senhores deputados, um acordo aqui de procedimentos, deputada Lucinha, porque é muito importante, essa é uma audiência pública fundamental para o estado, teremos três audiências públicas, o tema já está posto, as mensagens do governo, que tratam do tema dos servidores, temas importantes e caros aqui para esta casa. Portanto, eu gostaria de fazer a seguinte proposta, eu vou abrir a palavra, se o deputado Luiz Paulo permitir, diretamente ao secretário de Fazenda, que fará uma explanação, uma apresentação do tema. Para quem, em cima da apresentação do tema, logo após, eu passo a palavra ao presidente da comissão de tributação e o presidente da comissão de servidores e eu vou abrir a palavra aos deputados. Os servidores estão aqui na casa, os servidores podem se inscrever para três minutos de fala. Eu gostaria que encaminhasse a inscrição ao meu lado, ao lado esquerdo de vocês, meu lado direito, a essa mesa que está aqui ao lado, poderão se inscrever para uma fala, para perguntas objetivas sobre o texto que será, sobre o tema que será encaminhado aqui. E por que nós faremos dessa maneira? Para que nós tenhamos a oportunidade de, nas três audiências públicas, debater os temas de forma objetiva. Então, eu gostaria de que, se o servidor hoje tiver alguma pergunta sobre a questão previdenciária, ela seja reservada para a audiência pública de quinta, especificamente. Vamos tratar do tema proposto. Nosso Sérgio Aureliano está aqui, dando um suporte, mas a responsabilidade dele será apresentada na quinta-feira, às dez da manhã. É só para que nós tenhamos objetivamente, assertivamente, as perguntas a respeito do que a Secretaria de Fazenda vai propor. Amanhã nós teremos a Secretaria de Planejamento, juntamente com o deputado Luiz Paulo e os demais entes do governo e os deputados. E na quinta-feira, pela manhã, Rio Previdência, e também com os demais suportes. Então, sem delongas, eu passo a palavra ao secretário de Fazenda, Nelson Rocha, que fará uma explanação que abrange um pouco mais do tema proposto por esta comissão. Com a palavra, secretário Nelson Rocha. Alô. Boa tarde a todas e a todos. Um prazer estar aqui, nessa audiência pública. Quero cumprimentar o excelentíssimo deputado Márcio Pacheco, excelentíssimo deputado Luiz Paulo, os demais deputados. Na realidade, a gente vai fazer uma apresentação que ela transcende um pouco a questão só da pauta, mas para dar um panorama geral sobre o regime de recuperação fiscal. Eu já tive a oportunidade de fazê-lo por outras ocasiões, na comissão própria, de tributação, enfim. Mas eu acho oportuno que a gente possa fazer uma abordagem mais geral. É claro que eu não vou me estender como foi na comissão de finanças e tributação, mas, ao mesmo tempo, ter a oportunidade aqui de abordar alguns temas. Eu queria... Pode passar o slide, porque... Ah, fica aqui atrás. Bom, eu tenho aqui impressos, imagino que o que esteja aqui atrás é o que eu estou lendo aqui. A primeira coisa é a gente entrou com o novo regime, o regime anterior foi estabelecido pela Lei Complementar 159, o Estado do Rio de Janeiro aderiu e, na sequência, cumpriu, nós obtivemos recentemente, a aprovação do Conselho Superior do regime de recuperação fiscal, e, ao mesmo tempo, vem a Lei Complementar 178, o Estado do Rio de Janeiro fez o pedido de adesão, esse pedido de adesão foi aceito no dia 4 de junho, na sequência, nós apresentamos o diagnóstico fiscal, e, na última sexta-feira, entregamos a entrega 2, que é o cenário base e as ressalvas do sistema, do plano, desculpe. Isso, na realidade, ainda não finalizou, teremos ainda mais uma etapa, o plano só se encerra em dezembro, mas, até lá, nós estamos conversando com o Tesouro Nacional, conversando com toda a estrutura do Estado, o governador fez questão da participação de todos os poderes, tem sido discutido com os poderes também, para que apresente não apenas um plano do Executivo, mas um plano do Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse momento, nós já temos tudo pronto, até a entrega 2, e estamos no processo de elaboração da terceira entrega, que constará alguns ajustes que nós imaginamos fazer para equacionar o problema fiscal do Rio de Janeiro. Essa é a etapa que nós estamos entrando agora, não exatamente o que nós vamos discutir aqui, mas a entrada que nós estamos entrando é a principal, do ponto de vista do que nós imaginamos como consequência para o plano e quais são os ajustes que nós imaginamos serem possíveis de serem adotados. Então, como vocês veem aí, à esquerda, entregas que nós fizemos, entrega 1, diagnóstico, como eu falei, entrega 2, o cenário base ressalvas que nós já entregamos, e estamos preparando a entrega 3, que será no dia 11 de novembro. ao Tesouro Nacional. E alguma legislação é necessária para a implementação. Então, que boa parte, a totalidade, praticamente, de toda a legislação veio aqui para essa casa, para ser analisada, votada, enfim. Pode passar, por favor. Pode passar. Aí a gente vai falar das entregas, mais uma vez. O que nós já entregamos, o diagnóstico, o cenário base, as ressalvas e vedações, e estamos na terceira fase. Pode passar, por favor. Bom, esse é um relatório do Ministério da Economia, porque, na realidade, nós inovamos desde a primeira fase, no diagnóstico, nós já apresentamos, para além daquilo que é solicitado pelo Tesouro Nacional. Nosso entendimento era de que nós não deveríamos apenas apresentar receitas e despesas, como é feito normalmente em qualquer diagnóstico. Mas a nossa preocupação era de demonstrar que o problema, apesar de nós termos feito todo o esforço que foi feito nos primeiros três anos, nos últimos três anos, que acabaram culminando com o encerramento do primeiro plano, era necessário entender de que não apenas o esforço do lado da despesa era importante, mas é importante que nós tenhamos um esforço também do lado da receita. E o esforço do lado da receita não se resume apenas à vontade, o desejo, as práticas, as técnicas de arrecadação da Secretaria de Fazenda. vai muito além disso. Na realidade, o Estado do Rio de Janeiro sofre há décadas de um problema crônico, que é a sua estrutura produtiva. A estrutura produtiva do Estado do Rio de Janeiro é uma estrutura produtiva oca, que é um termo que nós utilizamos. Os Paulo conhecem bem aqui o termo, porque por diversas vezes nós usamos esse termo. A estrutura produtiva oca significa que não existe o encadeamento do setor produtivo. Só para citar aqui um exemplo, o setor de óleo e gás, que é o principal setor que compõe o PIB do Estado do Rio de Janeiro, apesar de estarmos aqui com 80% da produção nacional, boa parte dos contratos, 80% dos contratos, não são feitos no Rio de Janeiro. E, por conta disso, você acaba não retendo o PIB no Estado do Rio de Janeiro. E, consequentemente, nós não conseguimos fazer desenvolvimento, não conseguimos fazer crescimento econômico que traga consigo a arrecadação tão necessária para que a gente possa cobrir as despesas aqui do Estado. Então, essa inovação que nós fizemos na entrega do diagnóstico, ela já foi até, na resposta do Tesouro Nacional, que é o que consta aqui, foi motivo de elogio por conta de nós termos tocado num problema que vai além da questão, simplesmente, das finanças públicas. É preciso se recuperar o Estado. E nós desenvolvemos um modelo econométrico que, nos slides mais à frente, nós vamos mostrar que geração de emprego gera, consequentemente, aumento de arrecadação. E eu não digo geração de emprego no setor público, eu digo geração de emprego para a economia do Estado. Pode passar, por favor? Então, aí são, nesse cenário básico que nós entregamos e que, consequentemente, para o ajuste, que é a terceira etapa, nós encaminhamos os projetos de lei a essa casa, mas num cenário base, como ele é composto, acho que é importante que todos conheçam, nós pegamos os três anos, os três últimos anos, de 2018 a 2020, os dados com as informações fiscais, constantes dos relatórios, das demonstrações financeiras, e projetamos isso para dez anos, que vai de 2021 a 2030. Para cada assunto, para cada projeção, para cada ressalva que nós colocamos, porque, junto com essas projeções, nós temos também as ressalvas. Nós temos uma nota técnica. Então, não é apenas uma planilha com números aleatórios colocados lá. Na realidade, eles estão fundamentados, cada uma daquelas linhas, ela está fundamentada em nota técnica para isso, com base científica, com base técnica econômica, contábil e financeira. Então, basicamente é isso. Tem a lista de ações judiciais também. Isso, a Procuradoria Geral do Estado contribuiu para que a gente pudesse também encaminhar. A lista de operações de crédito que o Estado pretende contratar, infelizmente, o Estado não tem capacidade hoje de contratar nenhuma linha de empréstimo, por conta do problema fiscal que atravessa. E a lista de ressalvas também planejadas às vedações. E, além disso, aqueles impactos que a gente considera relevante. Pode passar, por favor? Aí, no próximo slide, vocês encontram os anexos todos que compuseram essa segunda entrega, com a nota técnica feita, a grande maioria feita na fazenda. Então, aqui a Cefaz, a comissão, não a comissão do regime do Conselho de Fiscalização, mas a comissão criada por decreto do governador, que contempla, além dos técnicos do Executivo, também do Legislativo, do Judiciário, Defensoria, Ministério Público, Tribunal de Contas, que fazem parte, a Subpof, que é a Subsecretaria de Política Fiscal, aqui o Bruno Sobral, que é o subsecretário, e que coordena todo o processo do regime de recuperação fiscal, o fluxo da dívida pública consolidado, os parâmetros, a parte também dos ajustes com o Rio Previdência, o Sérgio Aureliano tem sido incansável incansável nas informações que a gente precisa. Enfim, aí vocês têm cada nota técnica. Nós vamos deixar disponível depois a apresentação para todos vocês. Pode passar? Bom, o cenário base é o cenário mais delicado, que a gente tem que compor aquilo que nós pegamos, como é que é desenhado essa projeção? Nós pegamos a base estatística anterior, dos últimos três anos, e projetamos, obviamente, considerada inflação, e alguns ajustes que o governo pretende fazer. O governo, o legislativo, o judiciário, cada poder também. Então, o que nós fizemos aí, considerando a própria Lei 159, é que, para a projeção dos salários dos servidores, nós já colocamos a inflação daqui para diante. Ou seja, não haverá mais perda. Há muitos anos que o Estado do Rio já não consegue sequer pagar a inflação, ou seja, para que não exista a perda do poder de compra, nesse cenário, nós já incluímos, no cenário base que foi entregue, nós já incluímos, e vamos além. Além de termos incluído o IPCA, todo ano, o Estado do Rio de Janeiro, o Poder Executivo, tem como premissa fazer a recomposição das perdas com a inflação entre 2017 e 2020. O que nós discutimos hoje é como fazer isso. E falo isso pelo seguinte, é importante que nós não retornemos àquele ano fatídico em que tivemos cinco meses, chegamos a ter cinco meses de salários atrasados. Então, para recompor, à medida que nós começamos, nesse momento, a equilibrar o orçamento do Estado, que nós conseguimos, de alguma forma, aumentar a receita para fazer face às despesas, porque até então o Estado não vinha conseguindo fazer isso, para que nós, ao recompor, não criemos problemas para frente. Então, o que nós imaginamos? Que é possível se recompor a perda inflacionária desde que nós tenhamos um crescimento real da nossa receita. Porque o crescimento normal nós já vamos dar na inflação do próprio ano. Mas o que tem para trás, para a gente não retomar, rever, revisitar o problema que nós tivemos lá atrás, de ter déficit fiscal e não conseguir pagar tudo, é preciso que a gente tenha crescimento real. E isso está em sintonia com o que imaginamos de aumento de receita. Eu posso fazer uma abordagem em outro momento, se assim desejarem, com mais detalhes, de como nós imaginamos ser possível retomar desenvolvimento e, com o desenvolvimento, nós acabarmos com essa estrutura produtiva oca que eu disse aqui, para que nós, ao Estado, enquanto indutor do desenvolvimento econômico, que a gente possa recuperar a economia do Estado, aumentando o PIB local e, consequentemente, trazendo uma arrecadação maior. Esse é o objetivo nosso, porque nós mostraremos, no slide seguinte, a grande dificuldade que nós temos, mesmo projetando uma receita, ainda sem os ajustes que nós imaginamos ser possíveis com a retomada do emprego e da renda, nós entendemos que é, ou seja, nós demonstraremos para vocês que nós não conseguimos, simplesmente, com um crescimento normal, além da inflação, mas com o crescimento que a gente vem tendo de receita, a gente não chega ao patamar de 2013. E eu queria passar o próximo slide para que vocês percebessem. Essa linha pontilhada é a linha que mostra a nossa projeção de receita. E essa projeção, na realidade, percebam que até 2030, nós não conseguimos aumentar a receita de forma suficiente a chegar ao nível de 2013. É claro que nós estamos botando aqui em valores constantes, ou seja, já retirada a inflação. Mas nós não conseguimos sequer a chegar ao nível de 2013. Isso por quê? Porque, ao longo desse período todo, o Estado foi definhando do ponto de vista econômico. E o que nós tentamos agora é recuperar a capacidade de crescimento do Estado para que possamos, ao mesmo tempo, trazer a arrecadação. Então, é importante que nós façamos a recomposição salarial, mas que esteja, ao mesmo tempo, atrelada a esse crescimento que trará equilíbrio, mas não só o equilíbrio fiscal, mas trará segurança para que nós não voltemos aos anos que nós passamos aqui. Pode passar ao próximo slide? Então, na realidade, isso é uma novidade que nós estamos colocando. É a primeira vez que a gente apresenta. Isso é um trabalho feito na Secretaria de Fazenda. É um trabalho econométrico desenvolvido por nós lá, em que demonstra que para cada emprego gerado, para cada 1%, desculpe, de empregos gerados no Estado do Rio de Janeiro, nós teremos um aumento de arrecadação de 0,95%. Ou seja, onde é que está o nosso grande problema? É recuperar não só a capacidade econômica do Estado, que junto traz consigo a recuperação da autoestima do povo fluminense, mas trazer com isso também a tão necessária arrecadação. Imagina se nós conseguíamos crescer. Tem outras apresentações que a gente faz que mostram a perda salarial. Hoje, nós temos menos empregados, menos funcionários nas indústrias do Estado do Rio de Janeiro que tínhamos na década de 80. 30 anos depois, a indústria fluminense hoje tem menos empregados, funcionários, do que tinha na década de 80. Então, é preciso recuperar essa capacidade. Boa parte dela nós perdemos por conta da guerra fiscal, que foi o caso da indústria farmacêutica que acabou indo para o Estado de Gaiais. Enfim, essa guerra fiscal que só fez mal, e muito mais mal, ao Estado do Rio de Janeiro. Mas, para cada 1% que eu gere no volume de emprego, nós temos 0,95% de aumento de arrecadação. Então, é isso que nós buscamos. É melhorar a economia do Estado para que nós possamos ter arrecadação. E mais um dado, que não é apenas numérico com relação ao número de empregos. Mas, se nós aumentarmos a massa salarial em 1%, nós aumentamos a arrecadação em 0,85%. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente e que o nosso objetivo seja da reconstrução econômica do Estado para que nós possamos avançar. Pode passar, por favor? Nessa parte 2, nós vamos falar da legislação encaminhada. Bom, esse quadro aí mostra as medidas obrigatórias, são oito, que o regime impõe para nós aderirmos. Aí estão listados. Boa parte dessas oito, cinco nós já cumprimos. Cumprimos no regime anterior, algumas situações, como a centralização da gestão financeira, é da época do governo Marcelo Alencar, não é, Luiz, Paulo? Já centralizamos naquela altura, e eu falo isso porque eu participei do governo Marcelo também, centralizamos já a conta do Tesouro. Então, cinco delas já estão cumpridas, não há mais o que fazer. Então, o que nós temos que nos ater? Há três situações específicas. A questão da previdência, a questão do regime jurídico de servidores, e a questão do teto de gastos. Hoje nós trataremos aqui da questão do regime jurídico, mas eu vou fazer uma abordagem rápida em cada um desses três pontos. A reforma da previdência, como vocês viram lá, consta que nós já executamos parcialmente aquelas medidas. Por quê? Nesse slide que aí está, vocês percebam que existem quatro medidas necessárias. Dessas quatro, basta cumprir três. Não precisa cumprir as quatro. É o que consta da lei. E dessas quatro, duas nós já cumprimos. Então, tem duas apenas que precisam ser estudadas e uma delas ser cumprida para que nós tenhamos o aval e estarmos no regime. Quais são essas medidas? Tem o requisito da idade mínima e a contribuição de nativos e pensionistas abaixo do teto do regime da previdência. Isso o Aureliano vai falar na quinta-feira só para fazer uma abordagem muito rápida. Com licença. A questão da contribuição sobre nativos é o que estão abaixo dos cinco salários mínimos. Então, de qualquer forma, o Sérgio Aureliano, na quinta-feira, vai abordar com mais calma. E o requisito da idade mínima, teria que se compor um requisito para a idade mínima. Então, uma das duas precisa ser adotada para que nós estejamos elegíveis para poder participar e aproveitar o regime de recuperação fiscal. porque nós começamos a equilibrar as contas, e eu não disse aqui, mas é porque nós não estamos pagando a dívida, porque a dívida hoje monta 172 bilhões de reais. É uma dívida praticamente impagável. Pela legislação federal, nós temos como obrigação pagar 4% de juros ao ano, mais o IPCA. Considerem que eu tenha o IPCA de zero. Não tem inflação nenhuma. Zero por cento. Só os 4% representariam de juros 7 bilhões de reais por ano que nós teríamos que pagar. Então, hoje nós não estamos pagando, e pela lei complementar 178, criou-se uma curva ascendente em que a gente começa pagando pouco e depois vai aumentando. Então, o nosso objetivo é que nos cinco primeiros anos a gente consiga pagar através de alguns ativos que o Estado tenha, sem ter que desembolsar, e com isso, o superávit que a gente consiga fazer é gerar investimentos em infraestrutura para trazer desenvolvimento e, consequentemente, arrecadação para aí sim ir compando e melhorando o resultado fiscal do Rio de Janeiro e podendo honrar com todos os compromissos, inclusive o de recomposição salarial. Então, o regime da Previdência, o Sérgio vai poder falar na quinta-feira melhor. Pode passar o próximo? Então, o regime jurídico de servidores, da mesma forma que o da Previdência, são quatro itens e é necessário que sejam cumpridos três itens. Um deles já está cumprido há muito tempo, que é a incorporação de remuneração de funções gratificadas. Esse já foi, já não faz parte. Existem três itens. Dos três, um deles é obrigatório, que a gente coloca aí, que é a questão do triênio, consta da lei, que é obrigatório que seja extinto o triênio. Nós encaminhamos aqui uma proposta como consta do Tesouro Nacional, o entendimento do Tesouro Nacional, e, obviamente, a proposta do triênio é para ser debatida e discutida nessa casa qual o melhor encaminhamento que se possa ter com relação a isso. seja para frente, seja os atuais, enfim. Isso tem uma previsão no decreto que regulamentou a 178, que é o decreto 10.681. E a outra possibilidade é a conversão em pecúnia de licenças. E, na realidade, esse é obrigatório, então, vai ter que adotar alguma dessas medidas. O triênio vai ter que ser extinto, seja para frente, ou seja o atual. Existem duas para serem discutidas, e dessas duas ter uma. Uma é a conversão de pecúnia de licenças e abonos por tempo de serviço. O Estado do Rio de Janeiro, embora a gente conste aí que não fez nada, não é verdade. O Estado do Rio de Janeiro, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, já fazem isso. Já não utilizam a conversão em pecúnia. Alguns outros poderes dizem que ainda tem, mas essa é uma discussão que tem que ser feita. Ou, então, a questão da progressão automática, que é um outro item. Um desses dois tem que ser discutido o que seria possível no novo regime ser extinto. A progressão automática é porque tem muitos planos de cargos e salários que já consta a progressão automática. o que pensa o Tesouro Nacional é que deveria ser por mérito, enfim, criar uma metodologia para que isso fosse, e não uma progressão automática. A discussão que a gente tem em relação a isso é que, como tem vários planos de cargos e salários que constam já essa progressão automática, é um pouco mais difícil, teria que se revisitar todas as leis com relação a esse tema. Pode passar? O próximo é o teto de gastos, que é um... Amanhã, o secretário de Planejamento, o Zamit, vai estar fazendo a apresentação. Eu estarei, de qualquer forma, amanhã e na quinta-feira aqui também para acompanhar, tanto com o Zamit, quanto com o Sérgio Aureliano. Vai discutir a questão do teto de gastos, é uma discussão que hoje também está posta no plano federal, como será a questão do teto de gastos. O Estado do Rio de Janeiro, até para fazer os investimentos, todos que necessita, precisa também uma nova visão sobre a questão do teto de gastos, especialmente com relação às despesas de capital, que são os investimentos necessários para que a gente possa retomar o desenvolvimento. estão apenas abordando o terceiro ponto dos três que eu falei aqui, para que a gente possa, na realidade, amanhã, fazer uma discussão mais aprofundada. Era isso, presidente, que eu tinha aqui para colocar e estou à disposição para qualquer esclarecimento que se torne necessário. Obrigado, secretário. Agradeço a explanação. Quero dizer, senhoras deputadas e deputados, que eu acabei de enviar no grupo de WhatsApp dos deputados a apresentação. Então, todos têm acesso, já que têm acesso imediato à apresentação feita pelo secretário. Está no nosso grupo para quem quiser acompanhar e dar continuidade aos estudos. O deputado, vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, que preside a Comissão de Tributação para as suas colocações. Logo depois, vou escrever, vou perguntar se a representante da Defensoria quer dar uma palavra. Só pediríamos que sejamos breves, os deputados também vão poder falar e logo depois os servidores e aí vamos encaminhando à audiência pública. A palavra ao deputado Luiz Paulo. Espera aí, espera aí. Foi. Seu presidente, deputado Márcio Pacheco, presidente da... audiência pública, senhoras e senhores deputados, cumprimentando o secretário Nelson Rocha, eu cumprimento também todos os representantes do Poder Executivo aqui presentes e, como considero o Rodrigo Pacheco chefe de poder da Defensoria, também o cumprimento. Secretário Nelson Rocha, não vou me ater ao debate do triênio, porque o deputado Márcio Pacheco vai conduzir esse processo. Mas queria fazer algumas observações sobre a sua apresentação. Vossa Excelência concorda comigo e a maioria dos deputados que nós estamos numa crise fiscal. Crise fiscal é de receita e de despesa. Consideramos, em especial, eu, deputado Valdeck, que a maior crise nossa é de receita. O pacote que chegou nessa casa é só sobre despesa. Não veio nada, 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 nada sobre receita. O gráfico que Vossa Excelência apresenta do ICMS, com aquele pontilhado, rapidamente, aqui como engenheiro, fiz umas continhas. em 2021, o índice é 120. Lá em 2030, o índice é 130. Então, em nove anos, o crescimento vai ser apenas de 12,5%, que é um crescimento pífio, do seu ponto de vista, de nove anos. Dá menos de 1,5% em média ao ano. Então, eu sinto falta de um projeto de lei que vise aumentar a receita. Eu aqui, rapidamente, eu tinha falado isso na parte da manhã, o deputado Márcio Pacheco ouviu, eu vou redirir esse projeto de lei, já que o Executivo não fez. Se o senhor for lá no regime de recuperação fiscal, o senhor vai ver lá escrito que a redução do ICMS, a redução dos benefícios fiscais deve ser de 20% em três anos, o que dá uma média de 6,66% por ano. Como fazer isso se também a própria regra da lei complementar excepciona tudo aquilo que está aprovado pelo CONFAS, que hoje, nesse momento, é quase tudo. Mas nós temos a lei do FOTE, que foi de minha autoria com o deputado André Siciliano, para aumentar a receita do Estado. Nós estabelecemos naquela época o FOTE com percentual de 10%. Ora, o teto limite não é 10, o teto limite é 20. Por que que não pode aumentar para 20? Essa é a primeira questão. Segundo, encaminhamos ao Tribunal de Contas, semana passada, através de decisão da Comissão de Tributação, e a Fazenda já está de posse, daquilo que a gente pressionou muito a CODIM é que mandasse para a Fazenda todos os procedimentos nos últimos 10 anos de benefício fiscal para verificar se as contrapartidas estão sendo cumpridas. E a CODIM o fez, mandou para a Fazenda 110 processos semana passada. Eu acho que esse tem que ser um tópico obrigatório em lei, fazer essa análise em curtíssimo prazo, porque tenho certeza que vai sobrar benefício para tudo quanto é lado, porque a maioria não estão cumpridos. Inclusive, neste momento, por causa da COVID, as prestações de contas estão suspensas, mas antes da COVID não estavam. Então, a gente pediu por duas semanas. Então, esse seria o outro tópico. Da própria CPI, o deputado de Márcio Pacheco é relatório, é relator, uma das formas evidentes que nós somos lesados pela Petrobras é nos descontos obrigatórios que eles fazem, descontos obrigatórios, nos descontos que eles fazem das participações especiais. Então, já que a gente está em parceria com a União, e não somos só nós que somos lesados, não, porque a PE é 50% da União, 40% do Estado e 10% dos municípios. Então, nós temos que rever a RAMP 12 de 2014. RAMP é o regulamento da Agência Nacional de Petróleo, número 12 de 14, porque ela está prejudicando a União, Estado e município, e muito. Além do mais, temos que incluir a obrigatoriedade do Estado de produzir uma matriz insumo-produto e usá-la. E, como consequência, dando prazo também, e, como consequência, o deputado Elio Almar é um entusiasta, o deputado Valdeck também, tenhamos um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do Estado. Senão, a indústria nossa continuará oca eternamente. E tudo aquilo que é oca eternamente apodrece e cai. Mais dois rápidos comentários. Então, essa era a questão de fundo. Quanto à recomposição das perdas, que a vossa excelência dignamente fez um capítulo à parte, dizendo que o regime não pode ser contrário, apesar do dispositivo do artigo 8º, inciso 1º, da lei complementar 159, porque nenhum regime pode estar acima da carta magna. E o inciso 10º, do artigo 37º, da Constituição de 88, permite fazer. E esta casa já tem um projeto tramitando de autoria do deputado André Ciliano e de minha autoria, que tem uma proposta concreta sobre isso e que eu verifiquei, não sei se dentro da nossa proposta, vossa excelência computou nas estimativas de gasto para o futuro. Está dito isso aqui na sua apresentação. sobre a série histórica do emprego, eu acho que o gráfico que o senhor colocou faz um diagnóstico preciso do Estado. O Estado perdeu duas vezes e meia, sob o ponto de vista da relação da união do Brasil com o Estado, duas vezes e meia mais emprego que o próprio país, sob o ponto de vista de índice, o que é uma debacle. Se pegar a média brasileira, a gente perdeu duas vezes e meia mais em termos de percentual, a tragédia que é o desemprego. E se a gente quer acentuar a tragédia de desemprego, basta acatar a possibilidade de liquidar o funcionalismo público, porque é aí que se aumenta o desemprego e aumenta a queda do ICMS. Então, a gente tem que preservar o serviço público. e, finalmente, na redução dos benefícios fiscais, que está escrito cumprido, sim, no meu entendimento, não é sim, é parcialmente. É parcialmente. E aí, o senhor me permite aqui uma discordância técnica, que é na revisão dos regimes jurídicos únicos dos servidores. Quando o Estado, na mensagem, adotou o término obrigatório do triênio, que é o inciso primeiro, e que é obrigatório, está lá escrito, mas que nós vamos adotar aqui no Parlamento a variante de seus treinos dos futuros servidores, e não dos atuais, e o Estado adotou a hipótese da conversão em pecúnia de licenças e abonos por tempo de serviço, e manteve a progressão automática. A progressão automática, quer dizer, desculpe, não adotou a conversão em pecúnia, e adotou a progressão automática. a progressão automática é impossível de acabar, porque são mais de 40 planos de cargos e salários dos mais diversos poderes, e, não, está aqui, querido, não, mas isso que eu posso escolher, pois é, entre escolher entre os dois, o que tem que escolher, tem que escolher, é a conversão em pecúnia, e não a progressão automática, é isso que eu estou dizendo, e como está aqui, a escolha foi ao contrário. Não, 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 é que não precisa de lei. Então, estamos a tudo com isso. É só opções, é isso. Bom, era esse o penúltimo comentário. E aí, o último, claro que na quinta-feira, sobre a presidência do deputado Rodrigo Amorim, a gente entrará em mais detalhe. Mas eu acho que os senhores apresentaram para a casa, quando eu digo senhores, o governo, eu sei que foi lá o nosso companheiro que preside o Rio Previdência. Os senhores apresentaram uma PEC e um PLC extenso demais. O decreto regulamentador do Bolsonaro é mais duro do que as duas leis complementares. A PEC e o PLC apresentaram, é mais duro do que o decreto regulamentador. Porque o único quesito que é básico seria a manutenção da PEC federal no que diz respeito ao requisito da idade mínima. 65 anos para homem e 62 para mulher. E não aquelas regras de transição absolutamente fora de propósito, porque o Estado não tem obrigação de cumprir aquelas regras de transição. Tem uma PEC da Bahia recente, que as regras de transição são totalmente distintas, mas também, mas também, no meu entendimento, numa PEC não tem que entrar no mérito de como é que vai calcular a pensão, não vai calcular a pensão, etc., etc. Então, isso vai ser, talvez, a parte do pacote mais difícil pelo volume de questões que tenta se abordar quando podia ser de uma forma um pouco mais simples. Mas, de qualquer forma, esses comentários visam contribuir com os andamentos dos trabalhos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Deputação. Quero saudar aqui e registrar também a presença do deputado Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Servidores, que co-preside conosco essa audiência pública. Eu tenho três deputados inscritos, por enquanto, me acenaram. Deputada Marta, Valdeck, Kinoploch, deputado Serafine, deputado Rubens, Serafine, Bom Tempo, Regiane, Renata, peraí, e Dani, no Tempo, Regiane, Renata, Dani, mas agora a Marta Rocha, deputada Flávio, só, não, peraí, aqui não, aqui, não foi? Era para estar ligado, ver se está funcionando. Alô? Ah, está. Presidente, só uma sugestão, V. Exª e para os demais co-presidentes, é que possa alternar, se não desde a primeira fala do deputado, a partir da terceira, uma pessoa da sociedade e um deputado, porque senão acaba que os representantes das entidades sindicais, dos movimentos sociais, acabam falando muito ao final e a gente ouve pouco o público. Então, fazer essa sugestão de alternar. V. Exª, essa ideia, eu preciso dizer, essa ideia tinha sido dada pelo deputado Valdeck, já em, ele agilizou no WhatsApp, então, o autor, para dar co-autoria a sua ideia, V. Exª, qual autor da ideia, mas o autor é o deputado Valdeck, que já tinha feito esse pedido, mas V. Exª, então, eu quero colocar, abrir a decisão para o plenário, os que concordam permanentes como estão, aprovado. Então, deputada Marta Rocha com a palavra, depois o primeiro inscrito, logo depois da deputada Marta Rocha, o sargento Lopes, representando a PMR. Deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar, inicialmente, servidores públicos, em seguida, cumprimentar os meus pares do parlamento e a representação do governo na figura do secretário de Fazenda, Nelson Rocha. Eu quero fazer um outro encaminhamento, que os deputados sejam bem objetivos, para que haja oportunidade para todos falarem. O presidente Márcio Pacheco, que nos preside hoje, eu quero externar aqui o meu descontentamento, secretário Nelson, com a apresentação que foi feita aqui. Claro que a gente entende as dificuldades do governo, claro que a gente entende o empenho do senhor e da sua equipe, de resgatar a economia do nosso Estado, de pensar num plano de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, mas é fato que os números não retratam os servidores. É fato que o governo do Estado, ano passado, gastou 79 milhões com publicidade. enquanto o auxílio alimentação de servidores policiais, que é conhecido como auxílio coxinha, que vale 12 reais, importou nos gastos apenas 22 milhões. Então, na verdade, o governo faz a sua escolha de Sofia. E se nós temos problemas na questão da receita, os servidores não são responsáveis pelas dificuldades da gestão da receita, porque servidores trabalham, são mal remunerados, desvalorizados, e, por outro lado, não têm o poder de fazer a intervenção necessária para o aumento da receita. Então, quando o governo apresenta o seu pacote para aderir ao regime de recuperação fiscal, e isso começou antes da sua chegada, o fato é que o governo também não vislumbrou nenhum outro mecanismo que não fosse a adesão submissa a esse regime. Então, não se pode, diante de uma dificuldade da receita, para cumprir um regime que é nefasto ao Estado, e nós vamos entender isso passados alguns anos, é a gente resolver esses problemas tão somente através da perda dos direitos dos servidores. Então, acho que essa casa vai vivenciar momentos de muito debate, vamos apresentar muitas emendas, falamos assim, não, estamos garantindo aos servidores o triênio daqueles que aqui estavam, mas não podia ser diferente. Isso é direito garantido, não podia ser diferente. Então, eu não vejo por parte desse, vou encerrar, eu quero colocar aqui, eu não vejo por parte do governo nenhum gesto, nenhum movimento de fazer uma reanálise da sua estrutura de modo, isso é o governo reclamando, de modo a não pensar apenas num texto de gasto, no teto de gasto não em conseguir entender que investimento em saúde e segurança não é gasto, é investimento, não é perda, é investimento, e eu não vejo nenhum outro movimento que não seja o movimento da redução dos direitos e garantias dos servidores. Então, quero deixar aqui o meu lamento e dizer, pedir a todos os servidores que se aproximem cada vez mais dos de todo o parlamento, qualquer que seja a ideologia política, para que a gente possa fazer aqui, porque eu vejo que as mensagens encaminhadas pelo governo do Estado fazem fazer com que essa casa seja, antes de tudo, uma força de resistência. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Eu, antes de... Eu vou abrir uma pequena sessão representando a Defensoria Pública. Eu vou passar a palavra e, em seguida, o Sargento Lopes. Deixa eu... Boa tarde. Acho que sim, né? Eu não sei se vocês me ouvem. Vou tentar não tirar a máscara. Bem, boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Maria Carmen de Sá, eu sou a Defensora Pública e assessora parlamentar da Defensoria Pública. Represento aqui o Defensor Público-Geral, Rodrigo Pacheco. Agradeço imensamente deputado Márcio Pacheco e deputado Luiz Paulo e deputado Amorim também o convite para a Defensoria Pública participar dessas audiências públicas e poder contribuir com o debate sobre o regime. Desde o início da tramitação do projeto, que então era o PLP 101, do projeto que visava alterar a Lei Complementar 159 e mudar e agravar as regras do regime, a Defensoria Pública acompanha essa matéria. ainda no Congresso Nacional no ano passado. O PLP 101 se transformou na Lei Complementar 178, que, em larga medida, tornou mais duras as regras de adesão ao regime de recuperação fiscal. É bom lembrar que essa lei, ela mirou o conjunto da nação, mas não olhou especificamente para o Rio de Janeiro, que já era um Estado que vinha de quatro anos de regime. e nós estamos na situação de estarmos, desde 2017, submetidos a um regime de recuperação fiscal. Essa que é a verdade. Após a edição da Lei 178, veio em março desse ano o decreto 10.681, que a Defensoria emitiu nota técnica sobre o decreto, por entender que o decreto ultrapassou o poder regulamentar, porque, como lembrou o deputado Luiz Paulo nesse momento, ele é mais duro do que a lei, então ele impõe outros requisitos na hora que ele, a pretexto de regulamentar a Lei 159, ele especifica de uma forma tal que ele endurece, eu vou pedir para passar para a gente ir para a Lei 159. A Defensoria, então, emitiu nota técnica sobre o decreto, eu coloquei o regramento aí, porque eu vou me referir a eles, é um cacuete de quem trabalha com leis, a gente olhar o texto da lei. A Defensoria está presente na Comissarfe, que é a comissão de acompanhamento do Conselho Consultivo, perdão, da Comissarfe, que faz o acompanhamento do regime aqui no Rio, vem se reunindo com os demais chefes de poder e com o governador sempre que há a possibilidade de discutir essa matéria. E, nos últimos meses, também tem se reunido intensamente com parlamentares aqui da Casa na tentativa de falar sobre o regime, de pensar nas regras que seriam enviadas e como elas vão ser votadas aqui no Parlamento. Para os senhores terem uma ideia, a nossa preocupação ao ler o decreto e ao nos debruçar sobre todos esses regramentos, num primeiro momento, é, um, permitir que o serviço público continue acontecendo no Rio de Janeiro. as regras são tão duras quando falam, inclusive, do teto de gastos e a proposta que foi encaminhada aqui para a Assembleia, um teto de gastos que retroage há três anos atrás, a gente já apresentava essa dificuldade na Comissarf e disso acabar acarretando potencialmente o shutdown de serviço, a paralisia do serviço. Mas, para além disso, quando o pacote chega aqui e nós começamos a analisar o pacote, seja em relação ao teto de gastos, seja em relação ao fim dos triênios e das licenças, quer dizer, a redução dos direitos dos servidores, seja em relação à Previdência, nós concordamos que, de fato, as mensagens enviadas pelo governo são mais duras do que a base jurídica que estabelece as contrapartidas de entrada no regime. A Lei de 159 e o Decreto de 1681 são uma baliza legal para que o Rio de Janeiro ingresse no regime. A União exige essas contrapartidas. Se a gente voltar a olhar para a lei, a lei, no artigo 2º, diz que ela tem dois incisos que são os incisos que regulamentam o que a gente vai discutir aqui, que é a adoção de um regime próprio de Previdência, no que couber das regras previdenciárias aplicadas aos servidores da União, e o quarto, que é a revisão dos regimes jurídicos da administração pública, autárquica e fundacional para redução dos benefícios ou vantagens não previstos para os servidores da União. É isso que a gente vai discutir aqui. Então, se esses requisitos estão sendo atendidos pela mensagem. E aí, pode passar, e passar mais para chegar até o decreto? Pode passar de novo. Esse é o decreto. O decreto, ele vem regulamentar esses dois incisos e dizer como que, no entender da União, o decreto foi feito pela Presidência da República, esses dois incisos de reforma da Previdência e reforma administrativa vão ser atendidos para que o Estado seja admitido no regime. O que o decreto diz é que essas quatro coisas precisam ser realizadas. Na verdade, três desses quatro precisam ser realizados e o inciso primeiro é obrigatório. E aí, eu já estou encaminhando para o fim, presidente, mas o que a gente quer dizer é o seguinte, quando a gente olha o decreto, a gente olha as mensagens do governo, fica claro o seguinte, o projeto de lei complementar 48 que extingue os triênios, ele extingue os triênios para os atuais servidores. Se a gente olhar o inciso primeiro, não está dizendo que tem que ser para os atuais servidores. Diz que estará cumprido a exigência para ingressar no regime de recuperação fiscal e, mais uma vez, eu digo aqui que a Defensoria Pública entende as necessidades do regime, é preciso acabar com o triênio, mas não diz que seja dos atuais servidores. E o inciso segundo, essa audiência pública aqui é para discutir isso, triênios e licença-prêmio, que foi o PLP 48 que extingue esses benefícios. O inciso primeiro permite, então, que essa extinção seja apenas para os novos e o inciso segundo, o que exige é o que proíbe, o que impõe como exigência para o ingresso é que haja a vedação da conversão em pecúnia de licença. Ela não exige o fim da licença-prêmio. Se o decreto diz que o que é proibido é a conversão em pecúnia da licença, é porque o próprio decreto admite que a licença continuará existindo, porque a lógica do regime é trazer economia para os cofres públicos, não é impedir que o servidor possa ter um tempo de descanso a cada cinco anos. Essa é a lógica. E eu vou terminar já encaminhando, presidente, o parágrafo segundo do decreto, do artigo 14, que volta a dizer é a baliza jurídica para a mini-reforma administrativa que tem que ser feita para que o Rio seja admitido no regime, ele ressalva os planos de carreira que estejam previstos em legislação esparsa. Então, isso tudo que está sendo imposto para que o Rio entre, não se aplica às carreiras que tenham regime jurídico próprio, que tenham plano de carreira em lei própria. E são inúmeras carreiras do Estado que estão nessa situação. Então, o nosso entendimento é que, juridicamente falando, as mensagens que chegaram, elas ultrapassam as imposições que os regramentos que norteiam o regime de recuperação fiscal exigem. E, nesse ponto, a gente pede que a Alerjice realmente se debruce sobre esse texto, que nos escute, que escute o conjunto do funcionalismo. A Defensoria Pública sempre vai se colocar junto com o Parlamento para debater e colocar a nossa visão. Eu encerro aqui dizendo o seguinte, nós somos servidores concursados, eu me coloco nesse conjunto do funcionalismo, e nós aderimos a um estatuto que nos foi descolocado quando nós fizemos concurso. que esse estatuto possa ser revisto, mas ele não pode, um, contrariar as próprias balizas jurídicas, e, dois, acarretar a shutdown de serviços, acarretar que esses serviços possam não ser prestados, ou fulminar direitos dos servidores, que são direitos já incorporados ao seu patrimônio, ou ao qual eles aderiram quando fizeram um concurso público. O que se quer com o regime de recuperação fiscal é que o Estado saia da crise. O Estado não vai sair da crise sem servidores públicos, porque, de fato, é a partir da prestação de serviços que a gente vai conseguir... Encerrar, por favor. Eu vou encerrar, deputado. Que a gente vai conseguir tirar o Estado da crise. O Estado precisa de educação, de saúde, de segurança pública, de acesso à justiça, e nós prestamos esse serviço. Eu agradeço o convite, me coloco aqui para o debate. Obrigado. Eu quero chamar para três minutos de fala aqui no microfone de a parte, por favor, sargento Lopes, da PMED. Três minutos, por favor. É esse aqui. Esse mesmo, sargento, por favor. Esse mesmo. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais integrantes da mesa. Boa tarde aos deputados e deputadas aqui presentes. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que esse parlamento, ele tem a oportunidade de desfazer a maior traição que já aconteceu contra o servidor do Estado do Rio de Janeiro. É um absurdo que a gente... Muito obrigado. É um absurdo que a gente discuta uma matéria tão complexa sem saber, sem ter conhecimento do texto. Porque os projetos, as emendas, elas estão sendo disponibilizadas agora, na correria. Então, como é que eu venho aqui defender algo que eu não conheço? O projeto do sistema de proteção dos militares sequer chegou, sequer foi disponibilizado. Então, por aí só é uma coisa indiscutível, como a gente falou lá com o presidente. Então, os senhores têm a oportunidade de desfazer a traição, a facada nas costas que os servidores tomaram do governo do Estado. Outra coisa, defensora, que está ali e falou agora, só estão esquecendo um detalhe. o que está aí para os novos servidores ainda virá, mas para o veterano e para a pensionista da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, já está acontecendo há um ano e sete meses atrás, porque foi implementado um desconto previdenciário, a revelia da regra legal, a revelia da lei estadual de 10,5% no salário dos servidores. Agora, pergunto aos senhores, tira 10% do salário de quem ganha 40 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil no Estado. Vai faltar comida? Não vai. Agora, você tira 10,5% do salário de uma pensionista que ganha mil e poucos reais por mês, que perdeu o marido trabalhando. Você tira isso de um policial militar que perdeu a integridade física trabalhando, defendendo a sociedade. Vai faltar comida, vai faltar remédio, vai faltar sobrevivência. Então, a gente não está falando do futuro, não. A gente está falando do passado, do que já vem ocorrendo nesse Estado há quase dois anos. E o Estado se aproveitou da pandemia, se aproveitou de tudo. Nós vamos para a oitava manifestação, oitava manifestação sem um prego derrubado, sem uma vidraça quebrada no meio de pandemia. Perdemos companheiro na caminhada. Perdemos companheiro, mas não desistiremos. Não desistimos e não desistiremos. Então, para encerrar meu tempo, peço aos senhores e senhoras deputados, vocês têm a grande oportunidade de reverter a maior traição já cometida, já cometida pelo atual governo. Nós não vamos pagar essa conta. Essa conta aqui não fomos nós que fizemos. Muito obrigado a todos. Obrigado, sargento. Quero pedir mais uma vez e dizer, o microfone estará à disposição dos servidores para perguntas. Claro, também para as colocações. Há nenhum problema. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos servidores que aproveitem este momento para fazer os questionamentos. O secretário de fazenda, o presidente do Rio Previdência, que daqui a pouco vai ter que deixar, nós, os senhores deputados, estamos aqui para responder. Eu entendo a manifestação do sargento, é absolutamente legítima e quero dizer que a traição não foi deste governo. Não é deste governo. Este governo não atrasou um dia de salário. Um dia. Este governo não atrasou salário de trabalhador. Este governo está propondo pagar e dar um aumento previsto na inflação e este governo está propondo, sim, pagar o atrasado. Este governo não traiu o servidor. Eu entendo a manifestação, sou solícito ao que diz o servidor, mas eu quero deixar claro, este governo não traiu o servidor. Passo a palavra para o deputado, deputado, o deputado Rodrigo Amirim pediu uma parte. Deixa eu ver se eu... Pela ordem, senhor presidente. É só para também deixar aqui os pingos nos diz no que diz respeito ao trâmite. A gente está realizando as audiências públicas justamente porque as mensagens chegaram, abriu-se o prazo regimental para a apresentação das emendas, que está aberto agora, está acontecendo nesse exato momento, então não tem essa de a gente estar discutindo as coisas às escondidas, de estar fazendo algo à revelia de quem quer que seja. A mensagem chegou, como qualquer outra mensagem, não necessariamente apenas a reforma. Esse é o trâmite normal do processo legislativo. Apresenta-se o projeto de lei, quando é o caso de apresentação por parte de algum parlamentar, quando é o caso de uma mensagem do executivo, ele é apresentado, abre-se espaço para as emendas, a partir daí se criam as discussões, as audiências públicas, a gente está fazendo a primeira rodada de audiências públicas com três comissões, posteriormente na discussão final do texto haverá, sem dúvida nenhuma, outra rodada de discussão de audiências públicas por conta das emendas, com o novo texto apresentado pelas emendas, até se chegar num texto final, através de um substitutivo da CCJ, haverá inúmeras audiências públicas. Então, só para refutar essa acusação de que está sendo feita às escondidas e sem ciência do servidor público. O presidente da Casa, deputado André Ciliano, na quinta-feira, por ocasião de uma discussão com os servidores da segurança pública, ele deixou disponível, à medida que as emendas, que as mensagens foram protocoladas, ele imediatamente deixou disponível para todos, deputados e para toda a sociedade. Da mesma forma, através da comissão de servidores, todas as mensagens que chegaram, nós deixamos disponíveis também. Então, a discussão é exatamente isso. Só para deixar isso claro, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Munim, presidente da Comissão de Servidores. Com a palavra, deputado Valdeck. Valdeck, eu vou lhe pedir que use este, que está saindo bem, use este aqui, que... a gente pode, mas é que a gente está usando uma parte, fiquem à vontade, eu estou sugerindo que... Alô, alô. Boa tarde, senhor presidente, deputado Márcio Pacheco, os convidados, secretário Nelson Rocha, subsecretário Bruno Sobral, presidente Sérgio Aureliano, defensora Maria Carmen e os colegas deputados, Luiz Paulo e Rodrigo Amorim, que co-presidem essa audiência pública dirigida pelo deputado Márcio Pacheco. Saudação especial às representações de servidores e servidoras públicas e estaduais aqui presentes. A saudação muito especial aos colegas deputados e deputadas que também participam da audiência. Eu queria, deputado Márcio Pacheco, desenvolver aqui quatro pontos, mas antes já tem uma preliminar que o deputado Rodrigo Amorim mencionou, que eu acho que deveria ser formalizado aqui, Márcio, que é isso que a gente já vem construindo e vem conversando, que haverá uma nova rodada de audiências públicas depois que as emendas forem protocoladas. Isso é muito importante ficar segurado, porque, de fato, de fato, não é isso, Lucinha? As mensagens acabaram de chegar, são textos complexos, tem muitos detalhes, estamos fazendo a primeira rodada agora válida, mas é muito importante que, para aprofundar esse debate e com as emendas protocoladas, a gente tenha uma nova rodada. Então, eu já queria, deputado Márcio Pacheco, que isso ficasse, com o entendimento dos três presidentes, que as consignadas, que haverá mais uma rodada após o protocolo das emendas, inclusive as emendas à PEC, porque a PEC tem uma dinâmica diferente, tem um prazo diferente para apresentação de emendas, então, eu queria deixar isso já consignado. Isso dito, deputado Márcio Pacheco, que eu queria fazer quatro observações muito rápidas. Em primeiro lugar, é o seguinte, nós sabemos, secretário Nelson Rocha, e eu conheço a sua trajetória, nós sabemos o que significa o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal, Bruno Sobral, não é uma agenda desenvolvimentista, é uma página da agenda neoliberal. Nós sabemos que estamos lidando com o governo e com a política econômica. Bolsonaro Temer, Bolsonaro Guedes, aliás, agora com o Temer como conselheiro, cujo propósito para os servidores públicos, dito pelo próprio ministro da Fazenda, da Economia, é colocar uma granada no bolso do servidor. Então, sabendo que esse instrumento, o RRF, não é um instrumento desenvolvimentista. E sabendo, Renata, que estamos lidando com o governo, que não tem nenhum compromisso com a estruturação do Estado do Brasil, era o contrário, vi de APEC 32, eu acho, deputado Luiz Paulo, e aí eu quero reverberar uma manifestação que V. Exª fez, Nelson, acho que a gente deveria, além do dossiê referente ao regime de recuperação fiscal, o Estado tinha que apresentar o seu plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, para e passo, que, por enquanto, nós estamos apenas na agenda neoliberal, nós estamos apenas na agenda das despesas. Qual é a agenda do Estado para o desenvolvimento? Era o mínimo que a gente tinha que esperar o Estado apresentar, deputada, deputada enfermeira Rejane, o Estado apresentar os documentos que ele tem que apresentar para o regime de recuperação fiscal, e os documentos relacionados à agenda de desenvolvimento, de crescimento, geração de oportunidades, enfim, então esse é um aspecto que eu quero aqui mencionar. Em segundo lugar, secretário Nelson Rocha, eu quero dizer o seguinte, o segundo ponto que eu quero aqui ressaltar. Nós tivemos um problema muito sério em 2017, quando das tratativas entre o governo do Estado do Rio de Janeiro e Brasília, aliás, o Rio de Janeiro foi o único Estado à época que aderiu ao regime de recuperação fiscal, que nós tínhamos um governo fraquíssimo, por várias razões, que eu não vou aqui inventariar, mas nós tínhamos, assim, um governador que tinha ficado doente, que depois foi preso, tinha um lavajatismo a rodo por aí, não é? E o governo do Estado fez uma negociação muito pífia, ajoelhado diante do governo federal. O que a gente espera nesse momento é que o governo do Estado fale alto, dê um soco na mesa, fale com a altiveza, inclusive para defender o seu serviço público. Inclusive para defender o seu serviço público. Então, nesse sentido, nesse sentido, eu queria dizer, nós vivemos sob um contexto já muito adverso para nós, entes federados subnacionais. Nós temos a questão da taxação do ICMS do petróleo e da energia, no destino e não na origem. Nós temos a lei Candir, que nos ferra desde 1997. Nós temos a supressão da política de conteúdo local, que arrebentou com a indústria naval do Rio de Janeiro. Tudo isso aconteceu em função de decisões do governo federal, decisões de Brasília. Então, eu acho que é muito importante também a gente esperar que o governo do Estado tenha uma relação que não é de, defensora Maria Carmen, que não é de submissão, que é de enfrentamento, um debate entre dois entes federados autônomos. Até porque a União, nesse pacto federativo que não existe, que é uma utopia, eu chamo de pânico federativo, a União arrecada aqui por ano 180 bilhões e devolve para o Estado 36, 40 bilhões. Esse é o pacto federativo, o simulacro de pacto federativo. Então, esse é o segundo ponto que eu quero aqui argumentar. Terceiro aspecto, vou concluir, Marcos, terceiro aspecto, que eu acho importante trazer para o debate. Nós estamos fazendo esse debate aqui, secretário Nelson Rocha, presidente Sérgio Aureliano, subsecretário Bruno Sobral, num contexto gravíssimo de aumento da pobreza, da miséria, da população em situação de rua, do desemprego em que o Rio de Janeiro é campeão nacional, infelizmente. Ora, nesse contexto, a população precisa ainda mais de serviço público, ainda mais de políticas públicas, ainda mais do Estado, ainda mais de... Não é o contrário. Esse contexto nos impõe isso. Então, me parece preocupante, é o quarto ponto que eu quero desenvolver, que a gente possa ter um conjunto de projetos aqui que ajudem a desconstituir, a enfraquecer, a fragilizar o serviço público. Eu quero lembrar três prismas muito importantes, que é o direito adquirido, o ato administrativo perfeito e a coisa julgada. Não pode ter retrocesso nesse sentido. A gente não pode admitir nenhum retrocesso, nenhum retrocesso de direitos já vigentes em relação ao serviço público. Servidores que fizeram o concurso e que entraram nas mais diferentes carreiras, nas mais diferentes carreiras, dentro de um plano de cargos, no edital de concurso, eles têm direito de cumprir essa carreira até o final sob essas condições que o Estado tinha que apresentar também e eu concluo, Márcio, é primeiro um plano, um plano para recuperar progressivamente as perdas salariais, que de 14 para cá remontam a mais de 45%, e para descongelar vários planos de cargos que estão congelados até hoje, que é uma maneira para fazer essa travessia de 10 anos, eu concluo, nós tínhamos que ter esse colchão de amortecimento para os servidores e a gente não está vendo isso, portanto, a gente quer fazer esse debate aqui de maneira muito aberta, muito fraterna, mas não concordamos com a linha que vem sendo adotada nesses projetos que foram apresentados até então. Obrigado, deputado Valdeck. Eu vou insistir e pedir muito carinho que os deputados também se esforcem para manter os três minutos para o debate, porque nós temos muitos inscritos, é só por isso. Sei que a qualidade do debate é imensa, senão nós não vamos ter tempo para debater tudo o que nós precisamos. Por favor, eu quero chamar aqui para o microfone de aparte o professor Gustavo Miranda, que é o coordenador geral do Sindicato de Adórios e Professores de Educação, o CEP. Por gentileza. E eu quero aqui registrar o nosso presidente do Rio Previdência, o Sérgio Orliliano, vai precisar se ausentar, mas ele volta amanhã e volta quinta para a sua explanação e para o debate mais aprofundado sobre a questão previdenciária. Obrigado, Sérgio. Por favor, professor. Obrigado. Se pudesse subir um pouquinho o microfone para ficar mais confortável. Está ótimo, sim. Ok. Obrigado, deputado Márcio Pacheco. Com reparo, nós representamos os profissionais de educação, que também representam os funcionários de escola, tão sofridos funcionários de escola, que inclusive ganham menos no salário mínimo no estado do Rio de Janeiro. Eu queria começar essa fala dizendo que no dia, daqui a um mês, mais ou menos, estamos no dia 14, no dia 15 de outubro, um monte de gente, inclusive, provavelmente, governador, prefeito e alguns deputados, vão estar nas suas redes sociais homenageando os profissionais da educação. É o dia do professor, historicamente. E, nesse dia, muita gente vai falar que defende educação, que defende o trabalhador de educação, que quer uma educação melhor, mas, um mês antes, começa a entrar aqui nessa casa uma mensagem, que, para mim, é uma mensagem da morte, da morte do serviço público, é uma mensagem que ataca diretamente os servidores de educação, os trabalhadores de educação, esses profissionais de educação, que estão pelo Estado, ralando a beça durante essa pandemia, para manter o Estado em pé e as crianças, os adolescentes, com alguma atividade nesse período pandêmico. E esse é o cenário, porque essa lei que é apresentada aqui, esse projeto de lei, essa mensagem, ela nunca poderia ser chamada de recuperação. Recuperar o quê? Vão tirar direito dos trabalhadores? o próprio secretário do Estado falou, olha, nós precisamos, o emprego gera aumento da arrecadação e a política do governo do Estado, qual é? Tirar a massa salarial dos trabalhadores do todo o Estado do Rio de Janeiro, dos servidores públicos. Isso é uma incongruência de política. Ao mesmo tempo, não apresenta nenhuma política de crescimento econômico do Estado. Então, companheiros, servidores, e aqui eu me dirijo a vocês, nós não podemos nos dividir nesse momento, nós temos que estar juntos, porque não vai ter plano melhor ou pior para a outra categoria. Vai estar ruim para todo mundo. Todo mundo vai se dar mal nesse plano. E aí, me soma a palavra, a fala do sargento que falou, que é do serviço de segurança, nós também estamos aqui nessa situação há oito anos sem reajuste. Há oito anos. E o projeto do governo só considera a partir de 2017. E de 2014, 2017, que nós não tivemos reajuste. Portanto, a nossa impressão desse projeto, dessas leis que chegam aqui, também em afogadilha, para tirar direitos, para arrebentar mais ainda com o plano de carreira do servidor que já vem sendo parcamente garantido. Portanto, a nossa posição, e a gente clama essa casa, aos deputados aqui presentes, que sejam contrários na sua integralidade a esse projeto de lei em defesa do servidor. Esse é o papel justo daqueles que querem recuperar o Rio de Janeiro. Obrigado, secretário. A nossa pergunta vai no sentido, só para ficar claro, para encerrar, é no sentido de há que haver um equilíbrio, secretário, entre a retirada do direito, nosso direito, que é o que está colocado com o triênio, até achei que o senhor, na hora que falou do triênio, falou um pouco de cabeça baixa. Enfim, a mensagem é do Cláudio Castro, ele está querendo tirar o triênio. Desculpa ao deputado Márcio Pacheco, sinceramente, nós aqui não fazemos, não passamos o plano para nenhum governador que passou por aqui, mas quem está apresentando um plano para retirar os triênios é o governador Cláudio Castro. Essa é a verdade, desculpa, mas essa é a verdade, entendeu? O CEP, a posição do CEP, nós fizemos greve contra todos os governadores que aqui estiveram nos últimos anos e faremos também quando a Cláudio Castro for necessária. Obrigado. Eu não me posicionarei como líder do governo. Esse não é o momento e nem a fala. Respeitarei, eu quero deixar registrado que não será a minha fala de divergência de maneira nenhuma a um servidor que queira se posicionar. Só eu quero dizer mais uma vez, todos deverão se pronunciar e aproveitar este momento para fazer as perguntas. Acho que é um bom momento para que o secretário de Fazenda possa responder as demandas dos servidores públicos. E eu tenho esse papel aqui hoje como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Alexandre Quirnoploch, por favor, com a palavra. Três minutos, por favor, deputado. Obrigado, presidente Márcio Pacheco. Cumprimento aqui o nosso secretário de Fazenda, Nelson Rocha, e a todos os colegas presentes. Por óbvio, nós estamos discutindo aqui algumas ações que são, segundo o governo, necessário para a adesão do regime de recuperação fiscal. É importante citar que o Rio de Janeiro, e isso vale uma meia-culpa a todos nós, legislativo, executivo, judiciário, desde quando tiraram a capital do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é esculhambado. Desde quando tiraram a capital, o Rio de Janeiro vem perdendo receitas atrás de receitas. O senhor colocou aqui a nossa dívida, que realmente é impagável, 150 bilhões, com juros de 4%. Eu, sinceramente, eu não sei nem como a gente vai pagar isso algum dia. talvez se nós ficarmos pagando só os juros, seremos igual a que a agiotagem, a gente ainda assim não conseguirá pagar essa dívida. Alguns colegas colocaram, e eu acho que também é papel desse parlamento, a questão do desenvolvimento econômico do Estado. Aqui a gente só viu como cortar despesas, é óbvio que elas são necessárias, mas a gente não colocou como fazer dinheiro nesse Estado. Esse Estado não faz dinheiro há muito tempo. Eu não conheço nenhum empresário que queira ficar no Rio de Janeiro. E aí também vai uma crítica aos nossos colegas do Congresso Nacional, primeiro que não debateram esse regime de cooperação fiscal lá quando estava no Congresso Nacional, deixaram passar. como se não tivessem nada a ver com a questão do Rio de Janeiro, sabendo que o Rio iria precisar desse regime. E segundo, como é que se não discute a questão de tributação? Essa guerra fiscal é um câncer para o Rio de Janeiro. É um câncer. O Rio de Janeiro vai perdendo todas as brigas que tem com os outros Estados. E a gente não consegue sequer debater com eficiência isso, inclusive, aqui na LERJ. Secretário, é óbvio que eu tenho todo o carinho e apreço ao governador Cláudio Castro, eu sou base do governo, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, é um governador sensato, equilibrado, mas é óbvio que a questão do triênio não vai passar nessa casa. Não vai passar por vários motivos. Primeiro que é um absurdo a gente tirar essa questão dos servidores, nós temos também a questão do tempo de serviço que talvez fosse até justo se tivéssemos meritocracia e tudo mais, mas nós sabemos, por exemplo, na Polícia Militar, os cursos nunca acontecem. Imagina dizer para os policiais militares, por exemplo, olha, vocês vão esperar os seus cursos para poderem fazer a sua prova. Curso de casa e tantos outros não acontecem, quanto mais se for obrigado. Então, eu queria perguntar, secretário, quais são as alternativas que a Secretaria de Fazenda irá demonstrar tendo em vista que essas, ao meu ver, essas situações como do treino e do tempo de serviço, que não foi posto pelo governo, foi posto pelo regime de recuperação fiscal, ficou claro para mim ali que isso é uma das bases que o regime pede, quais serão as alternativas que o governo terá não passando essas situações e mais uma vez, que não passará. Obrigado, secretário. Obrigado, deputado Alexandre Kunaplock, que falou em três minutos e três. Muito obrigado. Tem que registrar aqui a sua precisão. Não é preciso, tem que elogiar. Quero chamar a senhora Renata Gama, da AS de Verge. Enquanto ela se dirige aqui para o microfone de à parte, eu quero saudar quem nos acompanha pelo Zoom. A senhora Isabel Torches, da CAERG, que também já está inscrita, da Euton Batista, representante da CEAP, que não colocou o nome aqui, mas eu estou acompanhando, Anderson Montese, nosso deputado Coronel Salema, Bruno Razan, Nelson Antunes, Vitório Lobianco, Leonardo Fiade, são os que aqui se apresentam. Por favor, com a palavra, senhora Renata Gama, por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Renata Gama, boa tarde à mesa, a todos aqueles que estão aqui, aos servidores públicos. Eu sou Renata, eu sou professora da UERJ, da Associação dos Docentes da UERJ, faço parte do FOSPERD também. Eu começo a minha fala dizendo que a gente preza muito pelo diálogo, nós procuramos o deputado Márcio Pacheco para conversar, nós só tivemos uma conversa que foi com o chefe de gabinete da Casa Civil, o Marcos Salles, ficou de a gente ter uma segunda conversa com estudos e projeções que não houve, os servidores, desde o início, eles se colocam para participar do debate, porque nos diz respeito, é uma situação que diz respeito diretamente aos servidores. Nós procuramos o debate dessa Casa a todo momento. Na época, o governo disse que não tinha pressa e agora está correndo, correndo com essas reformas que tiram direitos nossos. Nós viemos dizer aqui que somos contrários ao assodamento desse processo. As mensagens do governador ainda estão chegando, chegaram a essa semana. Além de tudo, o debate do regime de recuperação fiscal é um debate que está mais para um debate de regime de implosão fiscal. É um regime que não vai recuperar o Estado do Rio de Janeiro. E os senhores sabem muito bem disso. Existem várias projeções que dizem que no quinto ano o Estado do Rio já não consegue mais pagar dívida, porque esse novo regime a partir do segundo já começa a pagar parte da dívida. É o regime que não atenta para os verdadeiros problemas do Estado do Rio de Janeiro. E além de todo esse debate sobre o regime de recuperação fiscal, nós temos o caso específico que é da audiência de hoje, que é sobre o PL, o PLC48. Esse PLC, ele só tira direitos dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, como o adicional por tempo de serviço, as licenças, institui uma licença capacitação que não tem nenhuma contrapartida financeira para os servidores públicos. Os triênios, querem retirar os triênios, os triênios é o alívio financeiro e o mecanismo de valorização dos servidores que ficam anos sem recomposição salarial. Servidores não têm reajuste com salário mínimo. Quando o governador Cláudio Castro encaminha uma mensagem dessa, ele está contribuindo com esse processo de empobrecimento do servidor, porque o servidor está há anos sem recomposição. Isso se remete a pelo menos 2014. Tem outras categorias que estão antes disso sem recomposição salarial. A fala do secretário, a gente acompanhou todas as falas aqui da mesa, a fala do secretário Nelson Rocha, em que consideram que as próximas recomposições podem ser condicionadas. isso não contempla os servidores condicionar. É necessário, sim, ter uma política de recomposição salarial e de valorização do servidor público, porque o servidor público é que faz o Estado. A crise do Estado do Rio de Janeiro não é devida aos servidores públicos. Então, não se deve colocar a conta dessa crise nas costas dos servidores públicos. É preciso, sim, pensar em medidas, medidas estruturantes que realmente tirem o Estado do Rio dessa crise, que passam pela industrialização, pela geração de empregos. E, nesse sentido, os servidores, eles contribuem para a movimentação da economia. E, para falar de mais um ponto que veio desse PLC, que são as progressões automáticas, lembrando que tem várias categorias com as suas progressões congeladas. O Estado, ele está ainda de plente com os servidores, porque não tem cumprido as progressões que já são leis, que foram aprovadas aqui nessa casa. Inclusive, esse PLC congela as progressões até que seja regulamentado. Isso abre um precedente para que mais categorias fiquem sem as suas progressões, para que ninguém venha a progredir. Por fim, o governo estadual enviou mensagens mais duras, como foi dito aqui, mais duras do que aquelas do governo federal. E eu manifesto o meu total repúdio em nome dos FOSPERG a essas medidas. Obrigada. Obrigado, senhora Renata. Gama, eu passo a palavra ao deputado Flávio Serafini. Três minutos, deputado, por favor. Pronto. Vou tentar, presidente, ser o mais breve possível. mas hoje, acho que é a primeira audiência desse ciclo de debates que a gente vai fazer sobre o regime de recuperação fiscal e as mensagens enviadas. Então, é necessário também um olhar um pouco mais abrangente sobre o que a gente está enfrentando. Eu concordo com os deputados e deputadas, com a análise feita aqui, de que a gente vive no Estado do Rio de Janeiro uma crise econômica, uma crise de desenvolvimento econômico que a gente precisa superar. Não é simplesmente uma crise fiscal. A nossa crise passa por um processo de esvaziamento da economia, passa por uma série de adversidades que temos enfrentado no Pacto Federativo e o Rio de Janeiro vem sendo vilipendiado seguidamente com distorções tributárias, com uma série de acordos que o governo federal tem imposto que são extremamente lesivos ao Estado. Cito recentemente o acordo da Lei Crandir como mais um acordo lesivo ao Estado e o regime de recuperação fiscal é mais uma imposição. É mais uma imposição que o governo federal coloca para a aplicação de uma agenda perversa que tem como eixo estruturante o arrocho sobre os servidores públicos. Mas aí o que nos chama atenção quando a gente olha esse conjunto de mensagens é que o governo do Estado aparentemente aderiu profundamente a essa agenda porque a gente tem mensagens que não precisavam sequer ser enviadas porque estão sendo retirados mais direitos do que aqueles que o governo federal já está exigindo através dessa imposição do regime de recuperação fiscal. Nessa mensagem de hoje mesmo como foi colocado brilhantemente pela defensora Maria Carme a gente tem uma proposta em que você sobrepõe retiradas de direitos para além do que o regime de recuperação fiscal exige. A gente tem por exemplo a retirada dos triênios na redação que consta da mensagem enviada extensiva a todos os servidores e temos ainda a extinção dos abonos a extinção da licença prêmio das licenças especiais não só a sua transformação em pecúnia que já seria uma alternativa ao fim das progressões. Então o que a gente tem é uma sobreposição e isso vai se refletir em vários dos outros temas. Nós vamos debater aqui a questão das mudanças na Previdência nós vamos debater aqui outros pontos dessa reforma que está sendo colocada. Então a minha pergunta o que eu quero colocar aqui de questão para o debate é se de fato a proposta do governo do Estado é realmente desmontar completamente as carreiras do Estado trazer todas as mudanças que o governo Bolsonaro fez no Congresso Federal para categorias que já estão há sete anos sem recomposição de perdas com as progressões congeladas e aí ressalto que no regime de recuperação fiscal que vigorou nos últimos anos poderiam ter acontecido recuperação de perdas inflacionárias e poderiam ter acontecido progressões mas ficaram congeladas e os servidores só acumulando perdas porque isso é inaceitável isso é inaceitável e eu quero colocar essa nossa posição é a gente tem um Estado que nos últimos anos perdeu 22 mil servidores 22 mil servidores saíram da ativa nos últimos anos a gente tem menos gasto com o pessoal hoje do que há três anos atrás não é possível que nesse Estado que já está vivenciando um desmonte gradativo do serviço público o que a gente tenha que enfrentar seja uma bomba como essa então eu quero colocar também que sou radicalmente contrário a esse desmonte dos direitos dos servidores e a esse conjunto de elementos que foram colocados que afetam demasiadamente as carreiras levando a um processo de empobrecimento dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro obrigado deputado Flávio Serafini passo a palavra para o senhor Paulo Lindsay membro da Auditoria Cidadã o senhor nesse microfone por favor o senhor tem três minutos por gentileza boa tarde saúdo a todos os presentes à mesa eu sou Paulo Lindsay eu sou diretor do sindicato do IBGE da Auditoria Cidadã da Dívida portanto eu não sou um servidor estadual mas sou um servidor federal e sou um cidadão desse Estado e tenho muita preocupação porque nós viemos estudando a partir da Auditoria Cidadã a dívida desse Estado e eu tenho uma preocupação que eu queria colocar para a mesa se existe em mim um regime de recuperação fiscal porque pela lei complementar 159 nós aderimos ao regime de recuperação fiscal em setembro de 2017 um programa com três programas a lei complementar 9496 a dívida do Banerj Banerj e o Honra de Aval esses três programas somados inicialmente davam um valor de 9,4 bilhões e em três anos esse valor chegou a 61 bilhões e foi incorporada a dívida do Estado do Rio de Janeiro significa um aumento de 657% de uma dívida que é de recuperação fiscal eu não consegui entender aí esse esse prazo de três anos não parou por aí criar uma conta gráfica dois aonde você inicia com valor de 21 bilhões para começar pagamentos progressivos em maio o último dado que está lá na página nós já estamos em 33 bilhões como alguém pode chamar isso de plano de recuperação eu não vejo nessa casa ninguém falar da dívida da lei 9496 que é aquela dívida que renegociou a dívida dos estados em 97 onde o estado do Rio de Janeiro refinanciou 13 bilhões e 500 até 2017 pagou 29 bilhões em 2017 o saldo a pagar depois de pagar quase duas vezes o valor era 78 bilhões em 2019 esse saldo com o regime de recuperação fiscal da lei 159 pulou para 90 bilhões e com o valor final do primeiro período do plano de recuperação que foi incorporado à lei 9496 mais 33 bilhões e agora nós temos um saldo só da lei 9496 dessa dívida do estado do Rio de Janeiro que está em torno de 179 bilhões só desses 179 bilhões 123 bilhões significa a lei 9496 e aí eu queria entender que plano de recuperação é esse que implode cada vez mais as finanças do estado e eu queria que vocês explicassem uma coisa que ninguém falou aqui estão se colocando à disposição da união enquanto a partida a operações de crédito sustentabilidade da dívida pública tá receitas constitucionais do artigo 155 ao 159 que são todos os impostos dos estados e municípios IPI fundo de participação do estado do município tá à disposição de conta garantia de dívidas da união porque a honra de aval no primeiro plano de recuperação a união tem que receber então eu queria que o senhor explicasse isso porque para finalizar o que vocês estão propondo aqui eu quando deputado eu como servidor federal já estou vivendo porque todas as mudanças que vocês estão propondo para o estado eu já vivi desde a década de 90 inclusive eu tenho 39 anos de IBGE recebo só 17% de ano hênio porque em 97 foi cortado o ano hênio da gente e eu não recebo a minha totalidade e vários outros direitos que eu perdi e que a união tá querendo que vocês tirem do estado então eu queria colocar essas questões para que a gente possa pensar porque na realidade isso não é um plano de recuperação fiscal é um plano de implosão do estado e eu como cidadão desse estado eu não posso admitir nem permitir enquanto servidor público que isso possa acontecer obrigado eu vou insistir mais uma vez e pedir a todos que respeitem o tempo de 3 minutos e por favor porque senão eu nós não teremos tempo para concluir os trabalhos são muitos inscritos e daqui a pouco nós vamos ter problemas sérios e nós vamos ter que ver tal a fala de muitos então eu peço eu sei que é difícil mas nós não temos saída nós temos mais de 30 inscritos ainda é muita gente ainda além dos que estão inscritos os que estão inscritos remotamente não vou insistir deputado Rubens Bom Tempo com a palavra por gentileza 3 minutos Boa tarde a todas e a todos eu cumprimentando o nosso deputado Marcio Pacheco que preside essa audiência pública eu cumprimento a todos os deputados e todos aqueles que fazem parte da mesa em especial nossa defensora pública representando aqui o doutor Rodrigo Pacheco defensora Mariana é um prazer muito grande poder estar discutindo falando diretamente para o servidor nesse momento porque afinal de contas eu fiquei surpreso com todas essas mensagens que chegaram por parte do governador inclusive duas dessas mensagens foram retiradas e foram substituídas e chegaram ao nosso conhecimento ontem à tarde já quase à noite isso é uma realidade e aí rapidamente nós fomos lendo e nos apropriando do que se tratava e nós percebemos com toda clareza que o que existe por trás dessas mensagens é um total descompromisso com o servidor público principalmente com o futuro do Estado e aí fica fácil quando nós começamos a dissecar tudo isso e perceber deputado Dionísio que o que está faltando por parte dos homens públicos hoje em dia é sobretudo coerência para mandar uma mensagem como essa tem que ter coerência afinal de contas o atual governo criou seis secretarias em menos de um ano desmembrou diversos cargos em diversos cargos menores desqualificando a máquina pública criando novas despesas concedendo gratificações de encargos especiais a esses novos servidores isso é uma realidade então para mandar um projeto de lei que enxugue a máquina que atinja o servidor no seu coração tem que ter coerência antes de mandar tem que extinguir todas as secretarias que foram criadas durante esse período inclusive as outras duas secretarias que foram criadas também no governo do seu antecessor o ex-governador Wilson Witz vamos ter coerência a questão dos trens existe uma ilegalidade e nós do PSB nós jamais vamos querer judicializar essa questão mas se for necessária nós vamos judicializar e defender aquilo que foi uma conquista de anos e anos e anos dos trabalhadores públicos do nosso estado do Rio de Janeiro com relação ao pacto federativo que está por trás de tudo isso meu querido secretário de fazenda meu amigo Nelson Rocha o estado brasileiro se transformou num banqueiro que oprime os estados nacionais que compõem a nossa federação e coloque em risco sim o pacto federativo essa discussão tem que ser levada e gostaria que o nosso governador tivesse a grandeza de poder estar levando esse debate a Brasília por fim para não poder me estender eu só espero que a gente aumente a nossa receita que utilize bem os recursos da CEDAI promovendo parceria a públicos privadas com o terceiro setor conversando com o governo federal para reestruturar o polo de petróleo e gás e indústria naval do nosso estado e assim por diante vou encerrar deputado enfim queria aqui dizer que hoje só estamos iniciando esse debate que muito ainda temos que debater mas eu quero de antemão dizer o seguinte vamos ter coerência porque o homem público ele só consegue chegar aonde que nós já chegamos tendo coerência muito obrigado obrigado deputado Rubens bom tempo quero chamar o senhor Luiz Marcelo presidente do sindicato servidor do tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro três minutos por favor eu quando chegar eu detesto a delicadeza de dizer a palavra encerrar mas seria incisivo e na segunda eu vou cortar o microfone porque não tem senão nós vamos chegar aqui a 40 inscritos não temos mais condições então faltando um pouquinho para os três minutos eu vou encerrar por favor boa tarde a todos e todas boa tarde aos deputados obrigado ao deputado Márcio Paceco pela oportunidade eu gostaria aqui de falar mais uma vez e a gente tem repetido isso através dos nossos fóruns que o regime de recuperação fiscal é um engodo como bem colocado pelo secretário de fazenda o problema do estado do Rio de Janeiro o problema do estado do Rio de Janeiro é estrutural quem for ler com mais atenção os estudos que constam do site da transparência vão verificar lá que o problema do estado do Rio de Janeiro é estrutural o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado em receitas da União o esforço que o estado fez ao longo do tempo está refletido nos estudos da secretaria de fazenda a gente chegou hoje o nível de despesa é de 2008 o arroço salarial foi o maior possível como a gente vai combater as desigualdades sociais econômicas existentes no estado sem políticas públicas existe políticas públicas sem estado não existe estado sem servidores não a forma que os servidores estão sendo tratados sendo tratados nesses últimos anos como a gente vai para um regime de recuperação fiscal com tanta desigualdade os companheiros da segurança pública saibam o que é isso eles estão na rua na pobreza o desemprego a miséria quantos companheiros da segurança pública nós perdemos e os colegas da educação como a gente vai romper essa desigualdade mantendo esse modelo perdemos prestígio econômico e perdemos prestígio político o estado do Rio de Janeiro não consegue renegociar a sua dívida tem município senhores que conseguiram parcelar sua dívida em 120 anos 120 anos com a União o estado não consegue o estado é tratado a União trata o estado como um agiota eu sei do esforço do secretário de fazenda Nelson Ross que eu conheço sei da competência sei que ele está fazendo ao máximo mas ele sabe que é um engordo vai suavizar a dívida daqui a 10 anos a dívida vai ser muito maior e de quem será a culpa? adivinhe nós servidores e a população do Rio qual o serviço público que nós queremos? servidores não servidores do estado do Rio de Janeiro ganham muito não é verdade a burocracia federal ela é reconhecida no mundo por terem servidores competentes e salários dignos no estado do Rio de Janeiro a diferença salarial de um policial para um policial federal é mais de 100% de um professor do estado para um professor é mais de 100% em algumas categorias como o tribunal que ainda tem uma certa dignidade a diferença é de 60% na secretaria de fazenda nem se fala então eu peço aos ilustres deputados que analisem bem essa questão é importante manter direito a gente só vai vencer as desigualdades desse estado se a gente tivesse servidores com salários dignos e respeitados muito obrigado obrigado agradecer o senhor Luiz Marcelo passo a palavra para sua excelente deputada enfermeira Regiane três minutos por gentileza deputado cumprimentando cumprimentando o secretário dessa comissão cumprimentando também o secretário de fazenda Nelson Rocha cumprimenta todas as autoridades eu queria claramente me manifestar aqui em relação a essa proposta do governo que atinge basicamente e mais uma vez os trabalhadores os servidores aqui do estado do Rio de Janeiro acho que já foi falado aqui por vários deputados que a questão do estado para o estado sair da crise não é fulminando o servidor público quem é mais antigo aqui na casa já passou por isso já passou pelo governo Pesão pelo governo Cabral as propostas que foram apresentadas dentro dessa casa para que o estado saísse da crise foi em cima da classe trabalhadora dos servidores públicos aqui no estado do Rio de Janeiro e eu sinto assim vergonha do governo vergonha do secretário por estar aqui mais uma vez apresentando um arrocho em cima de quem mais sofre nesse estado eu sou da área da saúde secretário e a gente sabe que a área da saúde ficou anos anos sem um plano de cargos carreiras e salários que é uma lei uma lei né que foi já aprovada há muitos anos e que condicionava o repasse do fundo estadual de saúde a que os trabalhadores da saúde tivessem um plano de cargos carreiras e salários nunca foi cumprida nem quando o governo estava nas boas né situação econômica quanto agora nunca foi cumprido os governos que aqui passaram nunca cumpriram com a sua responsabilidade em cima dos servidores públicos nós já tivemos aqui nesse estado calamidade pública na área da saúde intervenção federal na área da segurança pública nós já tivemos nesse estado de tudo de tudo no entanto como já foi falado aqui a culpa não é do servidor a culpa é sim de quem assume o poder nesse estado que não chega em Brasília para fazer o seu papel fundamental que é defender o estado do Rio de Janeiro foi trazido aqui e o deputado Luiz Paulo há muitos anos fala aqui dentro dessa casa as propostas que existem para que a gente tenha aqui dentro da casa é uma uma proposta vindo do governo de aumento de arrecadação e a gente sabe que tem aí né a lei Candir que já foi falada aqui né a lei Candir a questão da CEDAI né a questão da CEDAI o pagamento de imposto de renda da CEDAI só aí são dois bilhões de entrada nos cofres do estado a lei Candir são quatro bilhões entre os anos de 20 até 30 né de 2020 até 2030 aqui não se fala da securitização da dívida do estado do Rio de Janeiro que já eram propostas trazidas desde o governo Cabral porque esse dever de casa secretário Nelson Rocha não foi feito pelo governo estadual a gente aqui só vê o governo trazer propostas de arrocho a classe trabalhadora é ali né é ali que é a parte mais frágil que é a parte que mais é atacada que o governo apresenta como proposta para sair da crise então eu quero dizer que e chamam os deputados e as deputadas a sua responsabilidade nós temos aqui que barrar barrar essa esse pacote de maldades aqui dentro da casa legislativa não é aqui que a gente tem que resolver um problema que é um problema de gestão desde os governos que já passaram governo Cabral governo Pesão e agora governo Cláudio Castro nós temos que barrar esse projeto não vai passar não temos aqui que prejudicar a classe trabalhadora tirar os direitos adquiridos aumentar idade para aposentadoria essas não são propostas que a gente gostaria de ver discutido sendo discutidas aqui dentro da casa queremos sim valorizar os trabalhadores e é dessa forma que o Rio de Janeiro vai sair dessa crise valorizando a classe trabalhadora fazendo e acordando um pacto federativo que olhe o Rio de Janeiro de forma diferenciada e que a gente sim saia da crise e possa fazer do Rio de Janeiro um estado rico um estado que realmente tenha uma contribuição a sua contribuição devida no Brasil obrigado obrigado é só importante o secretário retorna em um minuto é só dizer que é importante um registro o governador Cláudio Castro e o presidente dessa casa deputado André Siciliano tem cotidianamente já há bastante tempo se reunido para buscar por conta desta que não é uma mensagem do governo não é uma iniciativa do governo é fruto de uma de uma produção que vem advém do governo federal mas no intuito de que o parlamento participe de forma absolutamente firme democrática e em defesa do servidor em defesa do estado do Rio de Janeiro é que o presidente desta casa juntamente com o governador Cláudio Castro tenha alinhado os discursos do deputado Marcelo Marcelo Dini e do deputado Vandro no sentido de que de maneira nenhuma nós produziremos o caos eu estou falando isso porque eu replico uma fala do presidente André Siciliano não caberá creio eu uma medida de vamos barrar porque o debate é para ampliar o discurso no sentido de que essa casa avance em tudo que for preciso e possível para os ajustes mas não creio e falo isso porque eu ouvi várias vezes deputado Alucinho deputado André Siciliano deste lugar dizer nós não faremos deste um debate de caos de briga de climas intensos de pancadaria nós não vivemos mais esse tempo deputado Dionísio Lins não é este tempo que já vivemos nessa casa eu estava aqui deputado Luiz Paulo vossa excelência nós vimos essa casa ser apedrejada salvo engano deputada Lucinha teve o carro virado algo nesse sentido este cenário não precisa se repetir não é este o clima de diálogo entre o governador Cláudio Castro e o presidente da Assembleia Legislativa não é este o cenário temos sim ajustes a fazer deputada Marta Rocha foi defendeu aqui o que acredito com muita precisão mas não se repete o clima de outrora não é isso que se avizinha tem divergências sim convergências a buscar debates a fazer mas caos não não é isso que prega o presidente desta casa a quem eu dou meu total apoio como deputado e líder do governo e nem tão pouco o preciso esforço que está fazendo o governador Cláudio Castro em alinhar tudo para que tudo seja feito com harmonia então eu quero só dizer que vamos em busca da paz com a palavra o senhor Leonardo Afonso do sindicato dos delegados tem três minutos por gentileza por favor alô alô foi boa tarde a todos meu nome é Leonardo Afonso sou do sindicato dos delegados da polícia civil primeiro agradecer oportunidade cumprimento o presidente agradecer oportunidade de estar aqui dialogando como bem falou o presidente aqui nós estamos tendo possibilidade de dialogar porque com o governo infelizmente não foi essa a tônica utilizada no envio dessas mensagens nós não fomos ouvidos não conseguimos chegar ao Rio Previdência e no final são surpreendidos com diversas questões como muito bem colocou a colega defensora que estão seguindo o decreto que prega que obedece a lei de recuperação fiscal decreto esse que extrapola em muito o que é exigido pela lei de recuperação fiscal eu queria alertar aqui que em nome dos policiais muitos vem a público defender os policiais as operações e nós vamos ficar vigilantes para saber se essas mesmas pessoas que defendem os policiais vão defender os direitos a preservação dos direitos dos policiais que ao que tudo indica não está acontecendo é a extinção do trênio é uma reforma previdenciária desarrasoada divergindo dentro da própria categoria nós temos um vale alimentação que tem o mesmo valor desde 2011 desde 2011 nós estamos sem reposição salarial desde 2014 assim uma série de fatores que apenas prejudicam o servidor policial então nós policiais vamos estar vigilantes para ver verificar se esses que defendem se arvoram na defesa das operações policiais vão defender a preservação dos direitos dos policiais e assim esperamos que seja aproveitando que na verdade o debate hoje aqui na comissão é sobre a extinção do adicional por tempo de serviço o PL 48 no artigo 1º ele é muito perverso ele acaba com o triângulo da maneira como está ele acaba ele fala que vai ser preservado mas quando fala que vai ser preservado ele coloca em valor absoluto isso na verdade é uma maneira de você diminuir esse valor ao longo dos anos e ao mesmo tempo o artigo 4º que veda a progressão exclusivamente por tempo de serviço na verdade se isso vingar vai ser extremamente prejudicial a polícia civil porque a progressão a promoção por tempo é a mais objetiva e justa que há a partir do momento em que você veda com essa possibilidade você está cometendo mais uma injustiça com o servidor muito obrigado senhor Leonardo passo a palavra sua excelência deputada Renata Souza também tem três minutos por favor senhor presidente boa tarde a todos e a todas cumprimento a mesa em nome da defensora Maria Carmen a única mulher presente nessa mesa e aí ressaltar o papel das mulheres também nesse debate tão fundamental para o futuro do estado do Rio de Janeiro cumprimento o secretário cumprimento a todos os outros membros dessa mesa que compõem aí essa audiência pública tão fundamental e importante acho senhor presidente vou tentar aqui ser pedagógica e didática e trazer perguntas ao secretário Mário Rocha já que entendo inclusive senhor secretário um debate importante que essa casa passou falando falando que a venda da CEDAI traria receitas para o estado que portanto era fundamental privatizar a CEDAI a CEDAI trouxe 22 bilhões para o estado do Rio de Janeiro e até hoje senhor secretário não temos disponível ainda todo o processo que poderia ser de transparência concreta na nossa sociedade sobre como vão ser colocados estes gastos gastos não esses recursos advindos da CEDAI afinal de contas se a gente está num estado que está quebrado se tem dinheiro entrando se tem receita entrando porque exatamente nesse exato momento a gente vai ter o governador do estado propondo uma política de austeridade e atingindo de maneira central para o servidor público e a servidora o funcionalismo público nesse momento grita para uma atenção real do governador do estado porque a gente tem um processo de endividamento que é criminoso no estado do Rio de Janeiro porque o governador hoje não questiona a forma de endividamento que o estado do Rio de Janeiro está colocado junto a Brasília junto ao presidente da república Jair Bolsonaro que é seu companheiro porque o estado do Rio de Janeiro vive todas essas situações senhores deputados e deputadas sem que o governador do estado se imponha diante do governo federal essas são algumas perguntas que eu gostaria que o senhor nos respondesse afinal de contas 22 bilhões nunca chegou aos cofres do Rio de Janeiro mesmo no momento de vacas gordas aqui no estado quando a gente teve a copa e a olimpíada não tivemos esse recurso agora o Rio de Janeiro está endinheirado e ainda assim o governador tenta submeter o funcionalismo público a um regime de recuperação fiscal que inviabiliza a autonomia do estado do Rio de Janeiro pelo contrário coloca o estado do Rio de Janeiro refém do governo federal isso é absurdo e eu gostaria que o senhor pudesse traçar aqui alguns argumentos para nos convencer de que hoje a receita não é o suficiente e não só isso gostaria que o senhor nos convencesse também de quais são as estratégias do governo para conseguir receita para o estado afinal de contas a gente passou por um processo e ainda hoje vemos de incentivos fiscais que inviabilizam que o estado do Rio de Janeiro tenha receita real então essas são algumas perguntas e aí para encerrar senhor presidente é importante ressaltar que a gente tem aqui uma política de austeridade que propõe a privatização parcial e total das empresas públicas então os servidores e servidoras públicas precisam estar atento a essa situação além disso a reforma previdenciária proposta ela traz os moldes previdenciários do presidente Bolsonaro e vocês já viram a tragédia que isso está ocorrendo no Brasil afora o regime de recuperação fiscal também prevê a revisão do regime jurídico único estadual outra situação péssima para os nossos servidores o plano também limita senhor presidente gasto com pessoal nos estados e municípios e o regime representa perda de autonomia do estado e o controle contábil será senhoras e senhores exercido pela contabilidade geral da união perda de autonomia é ajoelhar para o presidente da república que não tem responsabilidade com funcionalismo público pelo contrário e aí encerrando de verdade nós uma vez aceitando esse plano de regime de recuperação fiscal a gente vai estar durante nove ou há mais de nove anos submetidos àquilo que o presidente da república vai impor então senhor presidente deixo aqui essas perguntas e também trago a responsabilidade dos deputados e deputadas dessa casa com um debate que vai ser central que é o teto de gastos a gente precisa lembrar saúde e educação não é gasto é investimento o estado hoje tem que trazer um plano de recuperação social educacional e de saúde para o estado do Rio de Janeiro e não um processo de recuperação fiscal que acaba com a autonomia do estado acaba com a possibilidade de sobrevivência dos servidores e das servidoras públicas desculpe ter me alongado senhor presidente mas esse é um debate que a gente precisa fazer com muito amadurecimento dentro dessa casa não passarão não passará porque isso que o governo do estado está propondo para o estado do Rio de Janeiro é vergonhoso é chantagem recebida do governo federal obrigado obrigado deputado eu vou insistir senhores deputados por favor se atenham aos três minutos eu sei que é complicado mas em respeito inclusive aos demais servidores eu quero chamar o senhor Gutenberg Lúcio de Oliveira dos sindicatos policiais penais para fazer uso da palavra três minutos por gentileza boa tarde saudando presidente da mesa deputado e líder do governo Márcio Pacheco eu saúdo a todos e eu não tenho perguntas para fazer não porque eu não tenha dúvidas mas algumas certezas já me foram dadas até pela própria apresentação do texto eu sei ler sei interpretar e sei a conjuntura que está sendo apresentada essas normas que vem balizadas pela lei complementar 159 mudadas pela lei complementar 178 regulamentada pelo decreto 10.681 que avança sobre a própria regulamentação extrapola o significado a própria menslege e como policial penal eu vou falar um negócio para os senhores e senhoras que eu alguns já conhecem meu discurso eu sou um homem forjado na temperatura e pressão do cárcere os quais eu trabalho no qual eu trabalho 27 anos 20 anos deles na chave no cadeado no Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro logo eu sei e já vi já vivenciei várias vezes o que é você atentar ou tentar atentar contra a dignidade de um homem de uma pessoa esteja ela em qualquer situação que for deve ter sua dignidade preservada logo fortes razões fazem fortes atos assim dizia Shakespeare então deputado se a partir de amanhã nós servidores policiais penais policiais militares policiais civis e todos os servidores desse estado começarmos a bradar um grito de guerra para mantermos a nossa dignidade e cairmos se tivermos que cair na guerra de pé nós faremos como fizemos em data outrora que alguns sabem aqui que eu quase fiquei cego mas não porque eu estava fazendo uma subelevação porque eu estava contendo ânimos exaltados de servidores que estavam sendo vítimas da mais alta perversa indignidade através de medidas encaminhadas ao parlamento eu quero falar para os senhores me ajudem a manter a dignidade desses servidores me ajudem a fazer com que nós tenhamos paz no Rio e que nós não levantemos em subelevação como tivemos que fazer para manter a nossa dignidade a partir do ano de 2016 forte abraço a todos e que Deus ilumine esse parlamento e que ilumine a todos os deputados boa tarde obrigado com a palavra deputada Dani Monteiro perdão com a palavra deputada Dani Monteiro boa tarde a todos aqui que acompanham os que acompanham também pela TV Alerj boa tarde boa tarde a mesa bom serei rápida e sucinta e breve até devido ao tempo acredito que esse é um debate muito importante e que a gente precisa ter calma e fazer ele com o tempo necessário e falo isso porque há quatro anos atrás essa mesma assembleia legislativa debaixo de bomba com a pressão de centenas de servidores votou um outro pacote de maldades e eu queria fazer um debate franco e honesto aqui é que quatro anos depois o que mudou a dívida do nosso estado com a união diminuiu não os hospitais públicos estão melhores os serviços públicos estão melhores a nossa população está se sentindo mais segura não a crise do nosso estado acabou durante esses quatro anos não então porque agora estamos debatendo quatro anos depois um novo regime de recuperação fiscal ainda mais draconiano que o último e faço aqui um debate muito franco porque a nossa bancada do pessoal quer chamar para um debate que esse novo regime de recuperação fiscal não tem lógica porque não se recupera o estado fiscalmente sem recuperar econômica e socialmente não haverá recuperação do estado pisando na classe média e enchendo a favela de bala não haverá recuperação econômica do estado pisando nos servidores e no serviço público a economia é feita de gente a população fluminense precisa ter dinheiro na mão dinheiro para gastar e esse gasto vai ser revestido em ICMS para o estado como recuperar o fiscal sem recuperar o econômico e o social e é por isso que o servidor hoje está aqui na casa está lá fora em ato porque sabe que está desde 2014 sem reajuste e está prestes a ver diversos direitos históricos que foram conquistados e ser trocados por 23% de reajuste no lugar que deveria ser 45% o servidor está endividado não vê esperança no fim do túnel e precisa desse reajuste e por isso muitos desses acordos aqui estão sendo firmados então isso a nosso verde a nossa bancada é uma chantagem que faz o governo federal e o governo do estado do nosso estado não o deveria aceitar e aqui faço um debate com muita tranquilidade nossa bancada do pessoal que era oposição a Pezão e Cabral e que hoje é oposição a Cláudio Castro estaremos lado a lado com o governador se ele decidir enfrentar o governo federal e não aceitar esse regime draconiano nossa bancada afirma aqui um compromisso de quem tem compromisso com os servidores faremos esse pacto com o governador e faremos esse embate agora o que não aceitaremos para concluir é aqui a falácia de que o estado do Rio de Janeiro é um estado que gasta muito isso não é verdade investimento em direitos sociais não é gasto o nosso estado é o quarto que menos gasta é o quarto que menos gasta então isso é uma falácia inventada para cortar direitos sociais e direitos trabalhistas dos servidores não podemos aqui cortar os triênios cortar a licença especial dos trabalhadores militares cortar a licença também dos trabalhadores civis sob o argumento de que o estado gasta demais esse argumento ele é falacioso e deixo aqui uma reflexão que o governo do estado não precisa escolher o que menos impacta ele não tem que fazer aqui o papel no estado que fez o FMI com o Brasil na década de 90 falaram aqui em agiotagem e é verdade é isso que está acontecendo obrigado deputada eu tenho ainda eu encerrei eu tenho três deputados inscritos dez servidores e mais a fala do secretário de fazenda nós vamos encerrar dezoito horas se não conseguimos o tempo nós encerraremos eu darei dez minutos para o secretário e não darei a palavra para quem não se não der tempo ao final ok então o próximo inscrito é a deputada Mônica Francisco tenho dez inscritos além dos deputados inscritos e eu vou reservar dez minutos para o secretário de fazenda se ao final não tiver tempo eu corto os últimos deputada Mônica não perdão tem razão deputada Mônica eu errei ainda tem os inscritos da internet então agora é a professora Isabel Costa peço desculpas professora Isabel Costa depois é a deputada Mônica presidente só pela ordem quem está falando desculpa Aline Cavalcanti eu sou representante da coligação dos policiais é porque infelizmente houve algum problema e nós só recebemos o link da reunião mas eu não estou lhe vendo aqui na reunião eu vou reservar a palavra professora você por favor por gentileza quem é está mudo não estou lhe acompanhando é a Aline Cavalcanti da POPOL é só que nós recebemos o link às 16h45 você quer se inscrever Aline é isso por favor Aline inscrita repito vou passar a palavra Aline está inscrita da CEPOL com a palavra Isabel Costa três minutos por favor boa tarde a todos a todas a todos estou aqui representando o CEP professores e funcionários da rede estadual e também faço parte do FOSPERG algumas questões aqui são muito importantes em primeiro lugar o regime de recuperação fiscal ele não é um sujeito indeterminado ele tem siglas mas ele tem cara ele tem posição política e nós servidores públicos viemos aqui para saber qual deputado estadual que colocará a sua cara nessa sigla essa é a primeira questão que nós queremos uma resposta porque os governadores anteriores não tiveram coragem de assim fazê-lo esperamos que a alerje rompa com esse estado que é um estado que destruirá os serviços públicos no Rio de Janeiro dessa forma realmente senhores nós não temos muitas perguntas porque nós discordamos do princípio que é a adesão ao regime de recuperação fiscal porque para nós esse projeto ele vai de encontro ao que muitos deputados aqui prometeram as suas bases eleitorais prometeram desenvolvimento econômico com justiça social isso é falado de quatro em quatro anos e de quatro em quatro anos o governo o estado do Rio de Janeiro não tem desenvolvimento econômico nem justiça social e nós servidores públicos falamos claramente nós não viemos aqui para jogar a granada no bolso dos futuros servidores se assim tivermos se o estado do Rio não se tornar um grande loteamento de OS e de cargos temporários e precarizados na saúde educação ciência e tecnologia não contem com o nosso apoio para isso porque desde 2014 na verdade até antes os servidores públicos vem pagando a conta vem elegendo os senhores governadores vem elegendo os senhores deputados vem elegendo prefeitos e vereadores que vem aplicando a mesma fórmula essa fórmula ela está na prefeitura de Caxias ela está no pacote do prefeito Eduardo Paes e está aqui nesse momento o mesmo pacote de arroz fiscal então não há discussão nesse sentido porque para encerrar nós já fizemos a nossa cota de sacrifício nós já sangramos é o futuro dos nossos filhos dos filhos dos meus dos meus alunos da nossa comunidade escolar de tantos servidores que estão aqui e por isso não é possível mais aceitarmos que o servidor público leve um calote porque esse estado nos deve desde 2014 e arranque os últimos direitos que nos restam ouçam o que os servidores falam basta basta e basta não aceitaremos e iremos em cada município cobrar de cada eleitor o compromisso que vocês firmaram na hora do voto justiça social é o que o nosso estado precisa e essa proposta não entrega justiça social mas privatização e mercado nesse país obrigado palavra deputada Mônica Francisco boa tarde a todos e todas boa tarde presidente Márcio Pacheco deputado Rodrigo Amorim que também preside essa audiência pública as autoridades de estado e também deputado Luiz Paulo desculpe que preside conjuntamente as autoridades presentes aqui um abraço querido Bruno Sobral mas eu ouvi atentamente a exposição do secretário quero reforçar as falas que me antecederam quero inclusive fazer alusão a fala inicial da deputada Marta Rocha que elegantemente disse que havia um descontentamento o que há é uma revolta não só um descontentamento e eu conversava com a deputada Lucinha ali agora discorrendo sobre os anos anteriores em que nós não estávamos nessa casa deputada Rejane mas estávamos do outro lado das trincheiras lutando pela universidade pública pela pesquisa pela ciência e tecnologia e vejo que essas mensagens essas cinco mensagens que chegaram a essa casa casa que aliás vem de maneira muito assertiva fazendo um trabalho proativo um trabalho efetivo em defesa do estado do Rio de Janeiro com certeza se o estado do Rio de Janeiro hoje por exemplo tem programas que foram inclusive alvo de chacota nesse estado como o Supera Rio com o Achincalho de Espera Rio que tentava mitigar os impactos sociais nesse estado o governador Cláudio Castro sim presidente Márcio Pacheco sabemos que essa é uma mensagem do governo que coloca a granada e dá a tarefa ao governador Cláudio Castro de puxar o pino Cláudio Castro poderá entrar para a história do governo do estado do Rio de Janeiro e desse estado como operador que tirou o pino da granada de Paulo Guedes Paulo Guedes aliás que até hoje não apresentou nenhuma solução viável para responder aos problemas do estado brasileiro e coloca o estado do Rio de Janeiro numa situação ainda pior o governador Cláudio Castro perde a oportunidade de em período pandêmico transformar o estado do Rio de Janeiro em parceria com essa casa que tem mostrado boa vontade tem sido efetiva no trabalho durante esse pouco mais de um ano e meio de pandemia eu gostaria de ir direto para as intervenções agora dizendo o seguinte o próprio secretário Nelson Rocha aqui presente acabou de dizer e o companheiro servidor federal que acompanha a questão da dívida pública de modo popular com especialistas é popular mas com muitos especialistas ao longo desses anos fazendo um acompanhamento quase que de um turno sobre a questão da dívida do estado do Rio de Janeiro impagável se ela é impagável ora a gente não vai conseguir arcar com o custo dela até 2030 mesmo com o primeiro regime de recuperação fiscal que teve a sua dívida líquida aumentada em 80% isso quer dizer 200 bilhões se é impagável se a gente não vai conseguir pagar a gente precisa fazer auditoria dessa dívida o estado do Rio de Janeiro não pode ser penalizado os servidores e servidoras a memória técnica desse estado não podem ser penalizado se não fosse o serviço público hoje a gente não teria a autonomia dos servidores e servidoras uma CPI da covid por exemplo autonomia de vacina onde estão os créditos da lei candir tão discutida nessa casa a lei complementar 87 o governo não mencionou nada até agora sobre responder nesse sentido então fica aqui o nosso repúdio a nossa resistência veemente a esse pacote de maldades a essa tentativa do governo federal a união emite moeda ela não precisa fazer com que o estado do Rio de Janeiro fique de joelhos e coloque o seu povo a sua população os seus servidores e servidoras onde a maioria social desse estado mais de 80% quase 90% das pessoas desse estado se serve dos serviços públicos seremos resistência nessa casa nós estaremos aqui discutindo chamamos o povo para discutir o povo precisa ocupar essa casa Regiane para discutir para junto conosco encontrarmos soluções para esse impasse um impasse absurdo em plena pandemia onde deveríamos estar unindo forças para sairmos desse processo obrigado deputada Mônica Francisco quero passar a palavra para a senhora Isabel Tostes do CAERJ ela acenou e se escreveu remotamente quero saber se ela ainda se encontra Isabel Tostes do CAERJ o outro inscrito não remotamente não o senhor Adailton Batista pois não estou aqui remotamente remotamente eu não lhe vejo amigo sua câmera não funciona você quer me ver ok obrigado não não que eu queira não que essa seja uma um desejo que delicadeza que delicadeza com tanta delicadeza ao senhor governador senhor Adailton o senhor representa não está escrito aqui o seu eu sou médico e inspetor do sindicato dos médicos do Rio de Janeiro o senhor tem 3 minutos por favor senhor Adailton por gentileza muito muito permita-me senhores da mesa senhora fazer um revivo estou ouvindo bem por favor sim estamos ouvindo 3 minutos por favor obrigado um revivo na época dos governos militares de 64 a 89 nós tínhamos eu tinha um ministro da economia que era conhecido como o czar da economia esse czar praticava lógicas de mercado em relação a problemas de natureza fiscal tanto tempo depois no governo atual nós não temos um czar nós temos um poste ipiranda mas as são discutidas das mesmas maneiras ajuste arrocho fiscal e é impressionante com uma pandemia que se alastra a cada dia pesado 5 bilhões de vacinados ainda se discute no país arrocho fiscal para o setor público não é possível é inacreditável este não é um país de 2021 este é de 1800 não sai de 1808 o seu arcabouço jurídico econômico cultural judicial tudo contra os trabalhadores e embora os trabalhadores estejam em uma semi servidão voluntária precisamos estar atentos e contamos neste momento com a alerje que apesar dos pesares nós apostamos que estará dos funcionários públicos dos empregados públicos a dívida que temos que o estado tem não pode ser resolvida através de arrocho fiscal só tem um caminho criação de empregas aumentar a atividade econômica mas como fazer isso em um ano dois anos três anos é impossível é como dizia o Kizar lá atrás primeiro a gente cresce o bolo depois a gente lida esse bolo na hora da divisão do bolo quem ficava com as margens do bolo os funcionários públicos nesse sentido eu em nome do Cid perdoe a opinião é mais pessoal do que da entidade que eu represento nesse momento vamos lutar com todos que se passaram por aqui vamos resistir não dá pra fazer arrocho fiscal ou recuperação fiscal sem atividade econômica essas são as minhas palavras peço desculpa pela velha e meia mas esse é o meu sentimento nesse momento muito obrigado aos senhores muito obrigado senhora Adailton Batista pela colaboração quero passar a palavra para o deputado excelente deputado Marcelo Dino excelente em três minutos deputado boa tarde senhor presidente boa tarde a todos que acompanham a mesa nobres deputados funcionários dessa casa todos os funcionários públicos eu também sou funcionário público sou policial militar e eu vou falar de forma até específica um pouco mais do que eu conheço do que eu vivi e posso falar com grande propriedade mas antes falar de números temos uma dívida de 72 bilhões mas em contrapartida em 2020 mandamos para Brasília 178 bi e apenas 40 bilhões ficaram no nosso estado então essa conta para mim não fez essa conta está totalmente errada o que ficou nos municípios e no estado e aí eu venho aqui falar quando nós vamos falar de regime de recuperação fiscal deixa eu ligar para mim que eu esqueci desculpa regime de recuperação fiscal e reforma previdenciária me preocupa muito porque eu sei que quando você vai retirar direitos de quem não trabalha eu acho até louvável mas tirar direito de quem trabalha como louco é injusto eu vou falar da polícia aqui conforme disse a polícia não tem salubridade não tem adicional noturno não tem periculosidade não tem fundo de garantia um policial que trabalha 24 por 48 ele chega a trabalhar 264 horas certos meses isso dá 88 horas a mais do que qualquer outro trabalhador que trabalha até no sábado às 4 horas e aí como é que nós vamos falar de tirar o direito de policiais bombeiros e de demais servidores eu acho que esse momento é um momento de reflexão e de valorização do servidor público quero dar o exemplo aqui do Espírito Santo quando os policiais saíram das ruas a baderna que se tornou aquele estado e não é um estado como o Rio de Janeiro eu sei muito bem que hoje o governador está tentando amenizar esse sofrimento como nós aqui está estourando nas nossas mãos aqui dizendo que nós é que temos que resolver o problema isso tinha que ter vindo nem tinha que ter chegado até aqui de Brasília os deputados federais deveriam fazer o que nós estamos fazendo aqui o que o governador está tentando até fazer aqui tentando fazer com que não tenha tanto impacto mas é lamentável que eu não vi tanto esforço dos deputados federais para que fizessem para que não tivesse tanto impacto para os nossos servidores então quero dizer que digo não a perda de direitos de funcionários do estado do Rio de Janeiro uma boa tarde e eu quero saber o seguinte se nós vamos ter até a pergunta minha quando é que nós vamos ter por definitivo toda essa reforma tudo que virá para nós realmente estudarmos na íntegra tudo até o Rodrigo colocou muito bem são fases que vão ter que acontecer mas pelo menos nós deputados teremos que ter isso aqui para começarmos a estudarmos e termos a tranquilidade obrigado boa tarde senhor presidente obrigado deputado Marcelo Dino eu queria fazer uma pergunta ao professor Flávio Lopes é porque o CEP três se inscreveram pelo CEP é o terceiro quero saber se confirma ou se vamos em frente só para dizer que se faltar tempo eu vou tirar outros servidores ok então professor Flávio Lopes do CEP três minutos por favor eu mantive rigorosamente a lista de inscrições por favor professor três minutos boa tarde eu sou só corrigindo Márcio Pacheco deputado eu sou o Felipe Duque estou substituindo o diretor teve um problema pessoal bom de antemão saudar o espaço saudar a mesa saudar o secretário presidente Márcio Pacheco demais co-presidentes que expuseram as pretensões referentes ao regime de recuperação fiscal também os demais servidores públicos que estão aqui presentes nesse plenário nessa audiência pública justamente para a gente debater um plano que vem aí desencontro e que vai de ataque frontal a vida dos servidores públicos e de fato a estabilidade que representa o fim do funcionalismo público no estado do Rio de Janeiro eu vou resgatar aqui respeitosamente ao secretário uma frase que é bem clássica de um filósofo alemão que dizia que isso aqui que está acontecendo é uma farsa quando ele se refere a fatos históricos que enfim danosos né politicamente que são repetidos a tragédia aconteceu em 2014 e desde aquele primeiro regime de recuperação fiscal a única coisa que se alterou foram que seis governadores em quatro anos ou foram presos ou foram afastados e oito anos que nós estamos sem reajuste aliado a isso a gente fala especificamente no caso dos professores do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro eu como professor de história da rede estadual ofício que eu tenho muito orgulho mas ao mesmo tempo a gente se sente extremamente desvalorizado hoje o salário inicial de um professor do estado do Rio de Janeiro é mil e cem reais a gente está falando não dos piores salários do Brasil não a gente está falando dos piores salários do mundo é uma profissão que chegou no nível de sucateamento que você não encontra em nenhum outro estado da federação e avançando na mesma discussão quando nós trazemos lá atrás um outro ponto que foi demarcado aqui é a questão da alíquota previdenciária uma perversidade com os aposentados você colocar uma alíquota para aqueles que trabalharam a vida inteira e agora querem curtir o seu período de paz e vão ter mesmo assim um avanço como foi também lá em 2015 que todo mundo se lembra fecharam a LERJ e tacaram bombas em cima da gente quando nós expusemos um direito que era nosso um direito que era reivindicarmos a questão então assim avançando respeitosamente no debate até por causa do tempo eu faço uma pergunta diretamente ao secretário também aí a base do governador Cláudio Castro é que esse regime de recuperação fiscal toca em algum momento taxar aqueles que são responsáveis porque aconteceu hoje taxar os banqueiros que receberam isenção fiscais esse tempo todo e não contribuir nada para o estado do Rio de Janeiro taxar os empresários que destruíram esse estado esse é o ponto é isso que a gente quer discutir não adianta pisotear em nós trabalhadores servidores que estamos no cotidiano das escolas dos batalhões dos postos de saúde enquanto aqui eles continuam tomando caviar e champanhe nos navios e nos jatinhos é esse debate que nós queremos fazer a discussão aqui para finalizar deputado Marcio Pacheco é de princípio e é de classe não é política e não tem nada a ver com o regime de recuperação fiscal desse estado obrigado com a palavra quero registrar a presença suas excelentes deputados federais deputada Cris Tonietto e meu amigo de longa data deputado federal e mentor ele é nosso deputado federal Hugo Leal seja bem vindo eu vou passar a palavra ao deputado estadual Rodrigo Amorim senhor presidente eu peço licença para não falar como co-presidente dessa sessão mas falar em nome único e exclusivamente aqui do meu mandato senhor presidente eu faço em primeiro lugar um apelo a minha fala consiste num apelo numa constatação de uma perda de oportunidade que nós tivemos hoje nessa tarde foi programada pela presidência da Assembleia Legislativa um conjunto de audiências públicas para discutir essas reformas tão importantes para o servidor público para o nosso estado e eu diria que na primeira oportunidade amplamente democrática através da presidência de vossa excelência já estamos chegando ao fim dessa sessão e o que aconteceu aqui foi perdermos termos a oportunidade do diálogo sobre o tema proposto nessa audiência eu ouvi senhor presidente dezenas de discursos falando sobre a gênese da crise econômica que o Rio de Janeiro vive ora todos aqui sabemos tanto nós deputados quanto a sociedade civil aqui presente nós sabemos que essa crise vem da recessão econômica vem da retração dos setores produtivos sobretudo a indústria do petróleo vem do déficit previdenciário vem da roubalheira que se instalou nesse estado vem do perdularismo com dinheiro público com empréstimos por exemplo via BNDES a se perder de vista vem do perdularismo do dinheiro público com obras faraônicas e projetos faraônicos como PAC por exemplo e muitos desses projetos apoiados por parlamentares que fizeram uso aqui dessa tribuna senhor presidente eu vi ouvi aqui nessa tarde frases de efeito agenda neoliberal arrocho salarial classe do proletariado seremos resistência ajoelhar para o presidente da república não passarão citaram senhor presidente pasmem o FMI na tarde de hoje ora senhor presidente o que tem a ver todas essas frases que não passam de um mero palanque político com o tema que a gente está discutindo senhor presidente eu ouvi o PSB por exemplo fazer um discurso inflamado nessa tribuna dizendo que vai judicializar a reforma que for aprovada nessa casa ora é o mesmo PSB que impede ao senhor policial de fazer uma operação na favela foram eles que ingressaram na justiça proibindo a polícia do Rio de Janeiro de agir o que eu quero dizer com isso senhor presidente para não me estender é que nós por favor sejamos pragmáticos nós não podemos deixar essa discussão virar um palanque eleitoral daqueles que por exemplo fracassaram no dia 12 e que fizeram um discurso aqui contra o presidente da república contra Paulo Guedes definitivamente não é esse foro de discussão aderir ao regime de recuperação do Rio de Janeiro significa impedir que o Rio de Janeiro vá a falência vá a bancarrota nós não temos possibilidades deputado Dionísio de pagar o serviço da dívida uma dívida de mais de uma centena de bilhão de reais aderir ao regime significa pagar salário dos servidores em dia como o governador Cláudio Castro está fazendo aderir ao regime significa garantir os investimentos na educação e na segurança pública eu quero dizer para concluir presidente que há necessidade sim de discutirmos o facto federativo mas essa audiência visava discutir triênio visava discutir o adicional por tempo de serviço não podemos deixar essa polarização que se instalou aqui prevalecer quero dizer que nós temos uma agenda e que o governador Cláudio Castro está trazendo uma agenda de discussão da reposição das perdas inflacionárias da progressão de carreiras e demais direitos que são direitos atinentes ao servidor público não há nenhum deputado nessa casa que seja contrário ao direito do servidor público eu presido a comissão de direito de servidores públicos fizemos um amplo debate anterior a chegada das mensagens as mensagens chegaram agora as emendas a essa mensagem chegaram agora e o que a gente está fazendo aqui e fará amanhã e na quinta-feira é discutir o texto será um texto de ajuste eu tenho convicção que nós não deixaremos o servidor perder nenhum direito o meu mandato senhor presidente é vocacionado para os temas da segurança pública eu ouvi aqui um representante dois policiais por exemplo no Rio de Janeiro eu mesmo sendo vice-líder do governo antecipo deputada Lucinha eu vou votar para que a emenda constitucional 103 de 2019 seja válida que a gente possa estabelecer aqui que não tenha nenhum critério temporal para definição por exemplo das equiparações e por exemplo das regras previdenciárias a gente vai escutar discutir isso na quinta-feira presidente eu faço simplesmente um apelo para que nessa audiência e na de amanhã e na de quinta-feira que a gente se atenha a pauta que a gente possa propor aqui é lícito a proposta para que o texto possa por exemplo chegar a uma conclusão que nós da Assembleia Legislativa barremos por exemplo o fim dos triênios nós precisamos preservar os direitos isso só vai se fazer com discussão e sem a politização e a guerra com o governo federal ou com o governo do estado nesse momento não é o fórum adequado e pertinente para isso senhor presidente obrigado deputado Rodrigo Amorim com a palavra o senhor César Doria da CEAP três minutos por gentileza boa tarde boa tarde boa tarde a todos eu não vou discutir aqui aspecto técnico aspecto financeiro eu estou como servidor público que desde 2017 venho sofrendo na pele descontos e cada vez mais empobrecimento no meu vencimento como todos nós servidores públicos é inadmissível que um professor como foi dito aqui tenha que arcar com os custos de um estado falido de um estado onde todos os governadores vivos que passaram por essa casa foram meus presos eu sou um policial penal eu venho do sistema penal e digo que todos todos os governadores viraram meus presos quando nós ocupamos essa casa aqui em 2017 não é um discurso político não é um discurso bem inflamado colocamos essa casa aqui em 2017 o então presidente da casa Pissiani falou que era o maior atentado ao estado democrático de direito mentira foi o maior ato de resistência do funcionalismo público eram 22 medidas contra nós ficou uma só foi um aumento previdenciário para 14% e mais uma vez nós estamos vendo agora nós estamos sendo chamados a pagar por uma conta que não é nossa um estado corrupto que foi falido às custas desses mesmos governadores estão nos chamando a pagar uma conta eu não sei aspecto técnico eu não sei aspecto financeiro eu sei do meu vencimento eu tenho 20 anos de serviço público hoje a minha despesa está batendo a minha receita eu não estou tendo dinheiro para pagar as minhas contas e vem vocês me apresentarem hoje mais um um plano de desconto aonde um empobrecimento não se fala no estado rico não se fala no estado que vai gerar receita se fala no estado que vai tirar direitos eu nunca vi na história do trabalhador a perda de tantos direitos quanto essa PEC que está sendo encaminhada para cá falou-se que a discussão é do triênio mais do que o triênio a discussão é retirada de direitos e o que está sendo apresentado nessa casa é um massacre e mais do que isso é o fim do funcionamento público é o fim do serviço público num país de tamanha desigualdade como o Brasil como vai ser a educação a saúde e a segurança se não houver um tipo de investimento então como aconteceu em 2017 nós servidores públicos temos a obrigação de amanhã dia 15 é um discurso político sim amanhã dia 15 nós ocuparmos em torno da LERJ e mostrarmos para cá para o plenário para o parlamento que nós servidores públicos não aguentamos mais pagar uma conta que não é nossa vão cobrar de quem deu causa a falência do Estado não fomos nós ao contrário nós somos servidores públicos civis política de Estado para encerrar por favor para encerrar então eu vou dizer o seguinte o triênio foi dito na reunião do dia 9 pelo presidente da casa que o triênio seria mantido e mais do que isso falou que não haveria pegadinha o deputado estava presente não haveria pegadinha não tem malandro a casa não tem malandro haveria malandragem o triênio seria mantido para encerrar por favor então que seja mantido o triênio e amanhã dia 15 vamos ocupar o entorno da LERJ e dizer essa conta não é nossa obrigado senhor Cesar Doria eu queria só dizer a vossa excelência ao senhor a vossa senhoria aqui não tem malandro eu estou exatamente ratificando o que foi dito deixa eu voar lá mais uma vez para o senhor aqui não tem malandro ok tudo aquilo que for tratado nesta casa com responsabilidade seriedade decência como sempre foi feito pelos deputados e parlamentares que presidem as comissões com o presidente da casa e com o governador será feito este microfone de aparte o senhor não tem mais a palavra este microfone de aparte não será usado para fazer política vossa senhoria tem todo o direito de se manifestar mas aqui enquanto eu estiver presidindo não será aceito nenhum tipo de uso de palavras de baixo calão aqui não tem malandro está encerrada a sua fala está encerrada a sua fala eu só vou repetir se o senhor insistir na fala eu vou pedir que o senhor se retire aqui não tem malandro próximo próximo inscrito é o senhor Alzimar Andrade que tem três minutos para falar isso aqui não é uma farsa aqui não tem malandro já falaram duas vezes isso aqui não tem farsa e aqui não tem malandro aqui tem deputado sério que está trabalhando que divergem que tem posições divergentes é comum do parlamento é comum do parlamento nós respeitarmos essa instituição é só isso com a palavra por favor o senhor Alzimar Andrade tem três minutos senhor presidente boa tarde para todos os presentes demais colegas servidores só um instantinho pode falar eu vi o deputado Rodrigo Amorim elencando aqui vários culpados pela crise que o Rio vive eu queria acrescentar um culpado um fator que é muito importante que não foi citado que foi a conivência de todos os órgãos e poderes há poucos anos nós estávamos aqui como servidores na outra casa na outra na outra alerje na porta enfrentando um governo corrupto quem estava enfrentando eram só os servidores não havia lá do nosso lado nenhum órgão só foi possível o caos em que o Rio está hoje porque o executivo roubava porque o MIP não acusava ninguém o TCE era cúmplice essa era a realidade o tribunal não julgava ninguém então quando isso aconteceu foi porque os poderes foram coniventes porque é importante destacar isso porque essa casa aqui na legislatura da época também apoiou aquele governo foram várias leis aprovadas que prejudicaram o servidor nós lutando contra aquela quadrilha e a casa legislativa apoiando de maneira indevida essa casa tem hoje a oportunidade de corrigir isso de corrigir como? não façam essa covardia contra o servidor quando eles propõem aqui acabar com o triênio como se fosse a solução para a crise do Estado é uma mentira quando se fala em triênio é um servidor que ganha 2 mil reais por mês e que 3 anos ganha 2 mil reais por mês e que 3 anos depois ele ganha de triênio mais 100 reais não é cortando 100 reais dele que vai tirar o rio do buraco se a ideia é recuperação do rio não é por aqui cadê a proposta do senhor secretário do governo sobre os grandes devedores do Estado quantos bilhões nós temos hoje de empresários que não pagam seus impostos nós pagamos o nosso na fonte não pagam seus impostos nada é feito isenções fiscais bilhões de reais apadrinhamentos comissionados cadê a proposta? isso salva o rio cortar triênio não salva ninguém eu quero lembrar os senhores que o servidor público é aquele que faz o Estado funcionar apesar dos governos então isso aqui não é a solução isso aqui é mais do mesmo eu ouvi o governador falando ah que ele reuniu com os poderes para tratar do projeto esses poderes foram os que ajudaram a colocar o rio no caos quem tinha que ser ouvido de início é o servidor para elaborar o projeto junto não para chegar agora aqui desesperadamente para até modificar algo ruim que vocês fizeram que isso aqui é ruim é covarde e é ruim então eu quero destacar a solução do rio não passa por perseguir mais o servidor passa por mexer onde tem que mexer passa por ter coragem e essa coragem hoje está na mão dessa casa nossa única esperança hoje legal é que essa casa impeça essa covardia vou encerrar por favor só para como tem que fazer uma pergunta de ordem técnica se eu me permiso só uma pergunta técnica para o secretário por favor seu tempo está esgotado pode encerrar posso fazer pergunta rapidamente pode falar por favor é porque a pergunta eu acho que não passa o triênio graças a Deus confio na casa mas o projeto prevê uma parágrafa única do artigo primeiro que o valor do triênio ele seria incorporado a remuneração do servidor e diz assim cessaria de imediato qualquer contagem para fim de majoração isso significa que não haveria novos percentuais de triênio ou que não haveria nenhum reajuste sobre eles se houver o reajuste agora de 22% como foi prometido incidiria sobre esse valor também ou nem isso essa é a dúvida porque o texto é muito mal redigido obrigado 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 senhor Osimar quero chamar aqui o doutor eu tenho ainda um dois três quatro cinco inscritos e repito as dez dezesseis e dezessete e cinquenta entrego a palavra ao secretário de fazenda doutor Alexandre Mello Telles presidente do sindicato dos auditores três minutos por gentileza só um boa tarde presidente Márcio Pacheco boa tarde aos demais membros da mesa boa tarde aos demais servidores e autoridades participantes dessa audiência pública sou Alexandre Mello sou presidente do sindicato dos auditores fiscais primeiramente eu gostaria de agradecer e elogiar a disposição demonstrada pelo presidente da casa André Siciliano em amenizar nos impactos das medidas contra o funcionalismo respeitando a manutenção dos direitos dos servidores que estão no quadro bem como a atualização das remunerações defasadas por muitos anos relativamente a nossa carreira em específico o nosso sindicato é testemunha do seu empenho de estravar as nossas promoções de funcionalismo defasadas desde fevereiro de 2018 vale destacar que as progressões funcionais mais apenas que um direito dos servidores são uma importante medida de ferramenta de gestão e de administração pública esperamos que isso também ponderado nessa casa nesta importante discussão que está sendo travada o estado ainda tem muito a arrecadar por meio da CPI das participações especiais e dos royalties que foi celebrado antes do recesso a assinatura de um termo de cooperação entre a ANP e a CEFAES fruto de um brilhante trabalho apresentado pela auditoria fiscal de receitas não tributárias que garantiu o 13º dos servidores no ano passado chama a atenção para medidas de aprimoramento na área tributária que vem sendo adotadas pelo secretário de fazenda Nelson Rocha e que estão rendendo resultados positivos ainda no ano de 2021 tudo isso tem que ser colocado na balança na hora de debate das correções do vencimento e quantos ajustes necessários em decorrência do regime de recuperação fiscal talvez o mais fundamental nesse debate do regime não seja a lei complementar 178 e a lei complementar 159 de 2017 nem o decreto 10681 mas sim a lei complementar 148 de 2014 em especial o seu artigo segundo parágrafo primeiro esse diploma versa dos contratos de refinanciamento da dívida celebrada entre a União estados distritos federais e municípios os juros a taxa nominal que apresenta de 4% ao ano sobre o saldo devedor previamente atualizado do IPCA já o parágrafo primeiro dessa lei complementar 148 volta a dizer ele limita esse encargo a taxa selic hoje atualmente em 5.25% isso geraria uma economia para o estado do Rio de Janeiro de 14 bilhões de reais por ano em uma interpretação mais abrangente eu peço que os novos deputados observem com cuidado esse diploma legal muito obrigado a todos obrigado doutor Alexandre passo a palavra para o sargento da PM André Rios por favor pode tirar o microfone se quiser isso por favor boa tarde a todos cumprimento o senhor presidente na ocasião cumprimento as demais autoridades presentes e a todos os representantes aqui presentes das categorias fica difícil fazer pergunta como o senhor bem colocou quando a polícia militar e o corpo de bombeiros não conhece da matéria se é especulado muita coisa há mais de dois anos com essa especulação e essa incerteza e não tem clareza no que tem sido feito a portas fechadas meu nome é André Rios eu sou policial militar reformado sou advogado da comissão de veterano e pensionista da polícia militar há mais de dois anos nós estamos nos reunindo com o presidente do Rio Previdência o senhor Sérgio Aureliano que incrivelmente ele sai de um governo para o outro e não traz uma solução para o Rio Previdência uma conta que desemboca de um governo para o outro e de uma hora para a outra ele vem querer arrochar o direito do servidor nós estamos no meio de uma pandemia de uma forma covarde o governo do estado covarde e omissa o governo do estado de uma hora para a outra implementou o desconto em cima de servidores inativos e pensionistas que eram isentos numa norma de eficácia limitada que não tem lei que complementar e o próprio poder judiciário através de decisões judiciais diz que é ilegal e ele vem aqui na maior cara de pau dizer que o Rio Previdência tem um rombo um rombo que foi deixado por ele e por toda sua equipe econômica por ele e por equipe econômica do Ministério da Fazenda o Ministério do Ministério da Fazenda vem aqui trazer fórmulas mágicas ganhando poupar em cima do servidor enquanto não explica assim como o TCE também não explica o porquê deixaram abrir novas secretarias o porquê deixaram aumentar 11% o salário de secretários governador vice-governador o porquê aumentou o número de cargos então é uma afronta ao servidor público é uma afronta ao veterano a pensionista da polícia militar pagaram uma conta que não é nossa não é para afrontar essa casa espero que o senhor entenda que não é uma questão personalíssima com nenhum deputado não é uma questão personalíssima com o governador mas é um descaso de anos que está desembocando agora na casa do servidor já foi bem colocado que a diferença de descontar de quem recebe 40 mil reais é uma e descontar de quem recebe 2 mil reais é outra não é justo o que tem sido feito não é justo a omissão desta casa que não toma conta de perto e do executivo querendo que a gente pague uma conta que foi construída em cima da sacanagem do governo do estado para encerrar por favor agradeço mais uma vez a disposição do senhor líder do governo que está aqui presente e amanhã estaremos lá na porta protestando um direito legítimo pacífico nosso ao final vamos até o QG da polícia militar de forma ordem e pacífica cobrar uma resposta do nosso secretário porque honrosamente o doutor Alan Tosnovski pediu ao governador e imediatamente o governador atendeu ao contrário do secretário de defesa do corpo de bombeiros e da polícia militar tem se omitido e se escondido o porquê de tanto mistério no que de respeito aos militares estaduais muito obrigado obrigado o secretário de fazenda vai responder ao final mas já para encaminhar nesta matéria nós não estamos tratando nesta matéria que hoje foi foi o fruto da nossa audiência pública não estamos tratando policiais militares e bombeiros é só para deixar claro esta matéria que hoje é o tema da audiência pública não tratamos PMs e bombeiros não está não é do escopo do projeto nem da previdência nem da previdência não é do escopo de nenhum destes projetos PMs e bombeiros nem da previdência Márcia Bezerra por favor eu tenho mais três inscritos eu tenho mais quatro minutos eu vou precisar dividir o tempo senão dois vão ficar sem falar por favor pode falar o som por favor pode falar boa tarde aos componentes da mesa as senhoras deputadas deputados e aos presentes senhor presidente eu inicio com uma pergunta o que acontecerá com a polícia civil com o fim dos triênios meu nome é Márcia Bezerra sou policial civil com 33 anos de serviços prestados da polícia civil e hoje conto com 55% de triênios os meus 55% de triênios equivalem a 40% dos meus proventos senhor presidente 40% é um número pesado dentro da soma total e digo que os 40% do meu triênios é a diferença entre os meus proventos com o tempo de saída da polícia civil com aquele policial que está iniciando a sua carreira então os triênios tem uma grande diferença nos proventos de um policial civil a perda de direitos senhor presidente adquiridos fará com que aqueles que estão próximos da aposentadoria se apressem a sair mas pior do que a saída dos 25% dos policiais civis que estão com a bono permanência é a possibilidade daqueles policiais mais novos que terão que não terão seus triênios somados a nova regra de aposentadoria e pensão com esse com essa supressão desses direitos com certeza os policiais mais novos também deixarão a polícia civil quem a minha segunda pergunta e próxima ao final é minha pergunta quem será o policial civil do futuro senhor presidente quem arriscará a própria vida no exercício da sua função senhor presidente sem os direitos que estão sendo suprimidos nessas mensagens mandadas pelo governador senhor presidente a alerje eu digo ao senhor senhor que a decisão tomada por essa casa por essa casa em relação aos direitos dos servidores afetará ao policial civil sim ao professor e ao servidor da saúde afetará diretamente a toda sociedade porque a saúde educação e a segurança são a base da sociedade afetará a minha família e a família de todos dos senhores aqui presentes de toda a sociedade agradeço a oportunidade obrigado senhor Roberto Carlos representante do FOSPERI não estando presente senhor doutor Jorge Paulo presidente do sindicato dos fazendários o senhor tem três minutos por favor senhor Jorge doutor Jorge boa tarde boa tarde senhor presidente boa tarde demais deputado Luiz Paulo meu amigo a categoria manda um abraço para o senhor eu sou Jorge Paulo representante da categoria fazendária a qual nosso excelentíssimo secretário está aqui presente mas se ausentou ali como fica o posicionamento dos nossos funcionários que são pensionistas e ativos e os inativos a preocupação nossa é com relação aos triênios né o que será da gente sendo negativado essa é a nossa pergunta senhor secretário boa tarde senhor Jorge Paulo seu funcionário da secretaria de fazenda e representante da categoria fazendária muito prazer eu estou fazendo uma pergunta aqui não sei se deu para o senhor ouvir a nossa situação dos triênios aqueles funcionários que já se aposentaram visativo que nem eu esse ano agora eu completei 40 anos de serviços públicos dedicado à secretaria de fazenda e estou com pé atrás com relação ao triênio eu queria levar para a minha categoria um alívio e que vocês fizessem para a gente aquilo que vocês sempre fazem aqui na casa de vocês e a nossa casa aqui do servidor público tá bom doutor obrigado aí pela pela pelo apoio obrigado pelo acolhimento em nome da minha categoria eu agradeço e esperamos agora que vocês façam o melhor para a gente aí para a gente poder produzir com as nossas famílias e aqueles que não conseguiram no decorrer de sua carreira alcançar aquilo que sempre pretendeu mas muito obrigado a todos aí obrigado para o último a último inscrito remotamente a senhora Aline da Cepol não sei se ela ainda se encontra Salema se inscreveu Salema sim estou aqui não sei Salema mas Salema não estava escrito você levantou a mão Salema não então a senhora Aline por favor com a palavra três minutos por favor Aline três minutos ok boa tarde deputado Marcio eu só tenho um cumprimento de mais presentes como a potência pública de hoje é para tratar especificamente dos triênios né num rápido estudo aqui nós vemos que essa matéria nem deveria estar fazendo parte né da proposta uma vez que ela é inconstitucional porque ela promove a reducibilidade dos salários né ainda que haja a incorporação no salário como ela é intercentual ao longo do tempo esse valor ficaria congelado né afetando assim o somatório da remuneração por outro lado ela afeta também a isonomia né porque a constituição prevê o tratamento igual para aqueles que exercem a mesma função no mesmo cargo então nós teremos policiais que no mesmo lapso temporal uns receberão o triênio e outros não receberão e por fim também afeta a questão da igualdade garantida pela constituição federal porque vamos ter os mesmos policiais fazendo a mesma função o mesmo cargo recebendo um tratamento completamente diferente seria bom lembrar também com relação a taxa de mortalidade né porque a PM isso não é um privilégio né nós temos que aprender a distinguir privilégios e benefícios porque os benefícios visam simplesmente adequar a realidade a uma situação fática então um benefício ele é dado quando realmente essa pessoa precisa desse sentado né a taxa de mortalidade da PM é cerca de 0,80% em razão à população e da polícia civil não fica longe é de 0,65% então o ideal é que nós todos somos policiais fôssemos tratados de forma igualitária isonômica numa lei apartada isso sem desmerecer os demais servidores públicos mas nosso serviço é inglório nós estamos no estado da federação onde há uma cultura há anos de armamento pesado de caça a policiais né dificilmente um outro servidor vai morrer somente por ser um professor somente por ser um médico né no mínimo haverá um embate pessoal nós somos caçados mortos diuturnamente simplesmente em razão da nossa função não há distinção entre distintivo entre uma uma farda ou que seja uma blusa do teatro e do degas todos nós somos policiais e todos nós sofremos com isso com relação a para encerrar por favor sim eu peço que os senhores também se atentem né aos 2.9 bi desviados inclusive a Colpol foi quem denunciou essa situação ao ministério público e esses 2.9 bi que foram repassados do governo federal para a segurança pública não chegaram ao seu destino né assim que também como nós tivemos aí 56 milhões gastos em publicidade em 2019 cerca de 125 milhões gastos agora em 2021 que representa 3,5 vezes o valor da nossa alimentação como disse a deputada Marta Rocha em recente notícia no jornal para encerrar por favor doutora Aline eu preciso que você encerre porque eu preciso encerrar a audiência o que eu peço então é a atenção quanto a essas questões principalmente da constitucionalidade com relação aos clientes muito obrigado pela palavra obrigado encerradas as excursões quero agradecer a todas e a todos eu vou passar a palavra ao secretário de fazenda Nelson Rocha para dirimir as dúvidas que foram aqui encaminhadas com a palavra o secretário Nelson Rocha eu vou passar temporariamente só para rapidamente o deputado Luiz Paulo só assume aqui rapidinho só para eu um segundo e volto e reassumo boa tarde boa noite já já estamos chegando às seis horas eu queria inicialmente agradecer a contribuição de todos aprendi na vida pública que o debate democrático é a melhor forma de aprimorarmos não só o conhecimento mas aprimorarmos também o conteúdo daquilo que está discutindo eu ouvi atentamente a todos aqui tenho um monte de papel aqui sobre vários assuntos alguns na realidade eram sobre o mesmo tema então vou tentar falar de forma genérica sobre o conteúdo mas antes de abordar os temas propriamente ditos eu queria fazer uma referência especial ao encaminhamento na realidade o que nós encaminhamos aqui é aquilo que está previsto na lei nada além disso e quando eu fiz a apresentação eu demonstrei que alguns alguns pontos por exemplo no regime jurídico único ou dos servidores ou então na previdência é possível não se escolher todos os temas para abordar e o governador Cláudio Castro de forma democrática encaminhou essa casa exatamente para o debate é assim que deve ser o administrador público por reverência à Assembleia Legislativa encaminhou para que aqui nessa casa se fizesse o debate não é que ele tenha um entendimento ou outro mas nós encaminhamos aquilo que está previsto literalmente na lei para que esta casa decida alguns entendimentos do Tesouro Nacional obrigam de alguma forma que seja da forma como eles entendem a gente podia fazer aqui discussões muitas delas poderíamos fazer por exemplo a discussão sobre o pacto federativo como foi abordado aqui pelo deputado acho que foi o Marcelo Dino não? Também Valdec também abordou podíamos fazer a discussão sobre isso porque o Rio de Janeiro contribui mais do que recebe e no momento de crise fiscal que atravessamos mas eu acho que não é aqui nesse momento poderíamos falar sobre a síndrome de Estocolmo do Tesouro Nacional que ao ser tão apertado em determinados momentos hoje vive como dito aqui também uma síndrome que lhe faz pensar da mesma forma com aqueles que sempre ele teve que se submeter mas eu acho que nesse momento aqui o que nós precisamos de verdade é fazer uma contribuição porque o estado do Rio de Janeiro por mais que a gente busque o equilíbrio eu tenho sempre dito isso e nós estamos chegando lá mas nós só estamos conseguindo isso porque não pagamos a dívida porque se tivéssemos que pagar a dívida e a união tem instrumentos jurídicos inclusive para reter os nossos repasses nós não estaríamos nessa situação estaríamos numa situação extremamente delicada não quero chamar a atenção de todos vocês para esse momento é claro que em alguns pontos é importante o debate por exemplo tem uma sobre o triênio olha como o governador foi sensível porque sobre o triênio tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal mandando distinguir de março de 2021 muita gente aqui não deve saber sobre essa decisão e na realidade apesar disso se encaminha para que a casa debata até para que se questione e eu não vejo ao encaminharmos todos esses projetos diferentemente aqui do que foi dito por alguns o nosso entendimento é que o decreto regulamentou a 178 se há divergências o fórum adequado para essa discussão não necessariamente é aqui o fórum adequado para a discussão é o judiciário que se questione no judiciário se houve essa esse excesso por parte do governo federal uma edição do decreto que regulamentou a 178 mas nós aqui fizemos aquilo que está estabelecido e submetemos aqui e foi nessa linha que o governador Cláudio Castro encaminhou os projetos para essa casa eu podia falar muito sobre regime de recuperação mas na realidade o regime de recuperação nada mais é do que o reforço da lei de responsabilidade fiscal e o que se busca efetivamente eu por diversas entrevistas tenho dito isso o que se busca é o equilíbrio fiscal ou seja os ajustes se fazem dos dois lados e aqui muito foi dito sobre por que o executivo não encaminhou os projetos referentes à receita porque não é necessário projeto de lei esse trabalho nós estamos fazendo já e se falou aqui sobre dívida ativa também nós também estamos trabalhando uma das formas de pagamento se falou sobre securitização nós estamos vendo os valores modelos mas uma forma de pagamento da dívida é com a securitização da dívida ativa o pagamento da dívida pública do Estado com a União é a partir da dívida ativa tem ainda a discussão sobre o FPE que muitos aqui devem desconhecer mas que nós estamos fazendo também porque tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2014 que obriga o Legislativo até o ano de 2022 de editar uma lei que faça uma rediscussão sobre a redistribuição do fundo de participação dos Estados e essa rediscussão ela hoje ainda está em trâmite no Congresso Nacional mas pelos cálculos que foram feitos pelo Tribunal de Contas da União isso pode gerar uma receita significativa estamos discutindo por exemplo o crédito de carbono que o Estado do Rio de Janeiro tem e já temos isso estimado inclusive para que sirva também de instrumento para equacionamento da dívida então são ações que nós estamos fazendo que tem a ver com o pagamento da dívida e não necessariamente com o desenvolvimento mas sobre o desenvolvimento eu gostaria que cada um aqui pudesse visitar o site da Secretaria de Fazenda deputado Luiz Paulo leu todo o nosso diagnóstico fiscal e o Rio de Janeiro tem solução mas tem uma solução desde que nós tenhamos desenvolvimento não há solução sem desenvolvimento e o meu retorno a administração pública ao Estado do Rio de Janeiro foi exatamente com esse objetivo o governador Cláudio Castro sensibilizado da necessidade também disso nos colocou tanto eu quanto o Bruno com esse objetivo nosso objetivo é de retomar o desenvolvimento e retomar o desenvolvimento se faz de várias formas como esse modelo econométrico que nós montamos de geração de emprego que gera arrecadação isso é receita futura então todos esses sentidos estão no nosso plano só que aí eu queria me penitenciar acho que eu cometi um erro aqui porque a gente quando liga o tempo todo com com a com o trabalho a gente pressupõe de que as pessoas já estão sabendo daquilo e aí eu não disse algo que é muito importante o que nós entregamos agora é o cenário base é o cenário sobre o qual se projeta inclusive todos os problemas e nós temos que entregar ainda que eu tenha dito ali em novembro que nós temos que entregar mas essa entrega ela terá os ajustes que precisamos fazer e todos os ajustes da receita eles vão nessa direção é ali que nós vamos estar adequando todos esses pontos tanto do pagamento da dívida quanto a nossa história de desenvolvimento e aí o deputado Luiz Paulo me provoca sempre porque ele sabe como eu penso e é por isso que ele toda vez me me aperta aqui e ele tem toda a razão tem toda a razão nós precisamos no Rio de Janeiro além da matriz em sumo produto que essa casa já está produzindo só para que tenham uma ideia matriz em sumo produto não é feita no estado do Rio de Janeiro desde 1996 e é impossível que a gente possa pensar em desenvolvimento que a gente possa pensar até em benefícios se não tivermos uma matriz em sumo produto para que entendamos como funciona o encadeamento produtivo isso é fundamental e a outra coisa que ele diz e tem toda a razão também está relacionado ao plano de desenvolvimento que nós queremos estratégico e não espasmos como acontece a cada dia que eu ouço pessoas não, acho que o Rio tem vocação para o turismo porque acordou de manhã achando que aquilo é possível isso se faz de forma organizada científica com metodologia e é dessa forma que nós estamos buscando não adianta nós pensarmos que o turismo é bom é, mas qual é o encadeamento vejamos agora acabamos de fazer acabou essa casa aprovou o governador sancionou nós regulamentamos o que a ver que é o queresene da aviação que é um incentivo que muitas vezes pode parecer para muitas pessoas que vai diminuir a receita mas não o cálculo que nós fazemos é exatamente ao contrário é porque nós vamos ali no aeroporto do Galeão retomar um hub de conexão para voos e para cargas então é a partir disso nós podemos falar sobre a questão ainda associada a questão da estrutura produtiva oca mas como nós encadeamos o sistema produtivo ao sistema logístico o Rio de Janeiro por natureza por natureza nós somos do ponto de vista geográfico do ponto de vista de portos que temos aqui nós somos um estado de logística e não podemos perder mas não podemos continuar sendo canal de entrada e saída do país o que nós precisamos de verdade é fazer com que o Rio de Janeiro traga as empresas de logística e hoje eu acho que quase todos aqui devem ter visto a Amazon que está se instalando aqui eu não sei se eu posso cometer uma um desvio ou falar sobre algo que ainda não está totalmente público embora já tenha saído notinhas e tal mas temos um mercado livre também vindo para o Rio de Janeiro além do Magazine Luiza então nós começamos a nos tornar e é preciso que a gente retenha aqui essas empresas para que a arrecadação aumente e eu não estou falando de arrecadação porque é muito comum o secretário de fazenda vir aqui só pensar em arrecadação porque eu preciso resolver o pagamento da conta a gente precisa ter dinheiro na conta e fazer o que não foi feito há 10 anos aqui que foi a antecipação do 13º de 50% no mês de junho então essas ações são ações que nos fazem pensar de como podemos construir e essa construção ela é coletiva ela não pode ser uma construção só do executivo e o que mais me impressiona é essa capacidade de integração de essa sensibilidade do governador de perceber que é a partir disso que nós poderemos construir um novo horizonte e não pensando apenas na próxima eleição mas pensando nas próximas gerações esse é um encaminhamento que eu tenho recebido diuturnamente do governador e é nessa linha que nós estamos buscando eu aqui anotei mais alguns pontos que sobre a dívida ativa sobre a dívida não sei se foi o pessoal da dívida cidadã porque a gente às vezes não fala eu costumo dizer às vezes que a gente que é da área financeira tem um grave erro não é Bruno? porque muitas vezes a gente não valoriza determinados aspectos e eu falei aqui para vocês que a dívida do Estado com a União é de 172 bilhões não é isso? mas ela não era de 172 bilhões ela era de 191 bilhões e 19 bilhões foi a rediscussão da 9496 nós economizamos nessa discussão 19 bilhões para o Estado e a gente poderia quando a gente vai ficando mais velho a vantagem que se tem é porque ainda mais eu que passei por tantos tantas administrações aqui a gente lembra de como é que foi formado isso posso voltar à década de 90 quando por exemplo o Banerj tinha uma reserva bancária negativa de 4 bi e mais 4 bi que teve que ser construído por conta da Previ por conta do que era um direito de todo mundo e precisava ser reconstruído isso representou 8 bi naquela altura e o Estado do Rio de Janeiro assumiu isso põe isso para os dias de hoje vocês imaginam que boa parte da dívida também é fruto disso e fruto de uma série de equips de déficits que fomos acumulando ao longo do tempo eu acho que em determinados momentos que se podia fazer um colchão acabamos não aproveitando a oportunidade de se criar esse colchão para momentos e é nessa linha que eu acho que o fundo soberano é muito positivo à medida que você possa ter alguma reserva ainda que eu precisasse mais do dinheiro eu até brinquei com o presidente aqui da casa eu falei poxa põe mais para frente porque agora a gente está se ajustando mas a nossa linha de solução da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro ela é uma solução que passa por pagamento da dívida com ativos em que a gente se libere nos primeiros anos de tal forma que o Estado como indutor do desenvolvimento econômico possa fazer investimentos na infraestrutura que permita a gente retomar desenvolvimento e aí o modelo econômico que a gente fez vai funcionar super bem nós vamos poder fazer desenvolvimento gerar arrecadação e fazer tudo aquilo que cada um dos senhores e senhoras tenho a certeza que tem na cabeça que é fazer os investimentos sociais porque a gente não aguenta mais tanta pobreza desigualdade social mas nós precisamos além disso tudo ter a consciência que isso só se faz de forma coletiva então a proposta do governador o encaminhamento do executivo aqui a essa casa ele tem sobretudo como princípio a discussão o debate democrático para que juntos coletivamente isso tem sido feito o governador tem conversado com os poderes com o presidente da Assembleia com o presidente do TJ com o MP com a Defensoria com todos aqui e a gente tem muita coisa pensando e aí eu queria fazer um agradecimento especial ao deputado Luiz Paulo e obviamente ao meu querido Márcio Pacheco Rodrigo todos aqui mas especialmente ao Luiz Paulo que tem na questão da da CPI dos royalties tem contribuído significativamente para nós no executivo e para a fazenda para o estado como um todo porque a partir dessas discussões a gente vai promover a gente tem algumas outras ideias deputado lá para sobre esse assunto também que a gente está discutindo com nós criamos uma inspetoria específica sobre receitas não tributárias e tem a assinatura do convênio que foi dito pelo Alexandre que é o presidente do sindicato dos auditores fiscais esse convênio com a ANP vai nos fortalecer muito para que a gente aumente a arrecadação eu espero se eu não respondi a todos eu espero de alguma forma ter contribuído acho que os militares só falando dos militares Márcio os militares não estão contemplados não faz parte até porque isso é um tratamento diferente deixa eu ver se eu passo alguma coisa aqui gente tem muita coisa mas o deputado Alexandre Kinnop sobre a questão da síndrome da capitalidade isso é um dos temas por isso eu convido vocês a visitar o nosso diagnóstico ele é muito interessante porque um dos problemas econômicos do estado é a síndrome da capitalidade porque a gente tinha aqui a capital e acabou não interiorizando o nosso o nosso desenvolvimento eu acho que eu falei tudo aqui se faltou alguma coisa peço desculpa mas o avançado da hora me faz restringir aqui a gente está à disposição de qualquer forma lá na secretaria de fazenda e no governo muito obrigado obrigado muito obrigado secretário Nelson Rocha sua fala foi muito importante não eu vou fazer a fala final nós vamos encerrar a audiência eu queria eu gostaria de ter feito deputado Lucinha uma aliás é uma eu não consegui fazer é um um approach maior uma explicação maior sobre o tema que era o debate da extinção do projeto de lei complementar 48 de 2021 falava isso com o deputado Luiz Paulo no início aliás o deputado Luiz Paulo me quase que me impôs isso dizendo ali eu não vou fazer porque o Márcio vai fazer e é óbvio essa era a minha minha missão aqui como presidente dessa dessa audiência pública eu não pude fazer esse debate e não pelo alongar da hora eu não farei mas eu 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 creio que o tempo foi usado da maneira que era para ser o secretário volta amanhã e volta na na quinta-feira amanhã preside a comissão será presidida a comissão mista pelo deputado Luiz Paulo às dez da manhã com outro tema e a apresentação sei lá da CEPLAG tem o tema de teto de gastos mas avançaremos sobre as outras pautas na quinta-feira presidida a audiência pública pelo deputado Rodrigo Amorim que preside a comissão de servidores públicos e quem vai fazer a apresentação é o Sérgio Aureliano e o tema é a previdência eu só queria deixar claro uma questão sobre o tema que está previsto no artigo primeiro do PLC deputado Chico o PLC não foi uma invenção só quero deixar isso não é uma invenção o governador acordou pela manhã e preparou um PLC para a extinção dos triênios isso não é verdade a necessidade deste PLC ele nasce elaborado para que o Rio de Janeiro fizesse adesão ao novo regime de recuperação fiscal isso é uma imposição do regime e que obriga entre entre algumas questões considera atendida essa adesão extinguir no mínimo três benefícios um deles é o triênio obrigatoriamente o triênio o PLC na verdade ele propõe ele necessariamente é uma adesão o que não quer dizer que essa casa vai aprovar esse é o primeiro ponto exatamente esse é o primeiro ponto deputado Dionísio Lins e assim para que não haja devia ter dito isso no início mas eu sempre conto com um bom senso de que todos tenham essa certeza é por isso deputado Alucinha nós estamos fazendo essa audiência pública e todas as outras é por isso que o governador tem se reunido com o presidente da casa é por isso que o presidente da casa firmou alguns compromissos com o governador como por exemplo a questão do triênio já divulgada aqui já foi divulgado não é só o debate o próprio governador já disse que o triênio será para os nós essa questão da extinção dos triênios é uma lei uma necessidade por conta de uma emenda de uma legislação federal para os futuros concursados já foi dito e foi inclusive dito várias vezes aqui no parlamento inclusive fora dele então eu sinto muito deputado Rodrigo Morim aí eu quero corroborar com a sua fala eu sinto muito quando muitas vezes as pessoas não fazem uso daquilo que recebem e fazem discursos só para colocar mais incêndio em cima de uma fogueira que realmente é um problema mas se nós não fizermos esse debate agora com responsabilidade porque essa culpa não é do governo estadual inclusive deputado Lucinha falava que o deputado Luiz Paulo transitou em julgado no supremo tribunal federal que o artigo decisão da STF decisão da STF que declara inconstitucional o inciso 9 do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que prevê o triênio o STF diz que o triênio é inconstitucional o STF mas é óbvio por esta razão é que nós não estamos submetendo o triênio numa emenda constitucional e sim num PLC num projeto de lei complementar claro então é só para dizer que tudo está sendo feito com muito debate eu não vou ampliar com muito debate ouvindo o parlamento nós vamos fazer os ajustes as emendas serão apresentadas vamos ajustar hoje pela manhã eu falei aqui o secretário ontem até longas horas da noite conversamos hoje pela manhã eu debati com o presidente siciliano dizendo o Estado o governador Cláudio Castro vai pagar vai cumprir a reposição salarial vai dar um aumento pelo IPCA o que eu como líder do governo fiz aqui com o presidente da casa que está absolutamente dentro centrado na decisão de cumprir aquilo que está debatendo eu disse ele presidente só precisamos ajustar já que nós temos uma previsão de receita boa vamos só ajustar o cronograma ponto mas o governador tem um compromisso com a reposição deputado Chico o governador tem compromisso em dar um aumento e eu vejo alguns discursos inflamados como se este governador Cláudio Castro fosse o culpado por cinco ou seis calotes que governos atrás deram desde quando Gutenberg neste governo Cláudio Castro atrasou-se salário do servidor e agora quem está falando aqui é o líder do governo porque eu estava nessa casa como sob bombas os servidores estiveram aqui e com justiça disseram estou cinco meses sem receber cinco seis meses sem receber e ninguém pagou retroativo a vocês foi uma luta então o governador Cláudio Castro quando vem quando convida o parlamento para o debate quando aciona quando acolhe o presidente dessa casa com muita deferência e respeito e diz a ele vamos vamos acolher o que diz o parlamento é muito respeito aos servidores e é essa casa que não atrasou salário não vai atrasar vai pagar reposição e ainda vai dar aumento aos servidores não é tudo mas nenhum governo fez isso nesses últimos 15 anos o secretário de fazenda não veio aqui para dizer aos servidores não vamos pagar não vamos fazer ele veio para dizer vamos pagar vamos fazer vamos contribuir e vamos preparar o estado do Rio de Janeiro para uma recuperação de 30 a 40 anos não de 4 ou 5 então eu quero dizer sim agora talvez medidas realmente que sejam a culpa não é do servidor não, não é a culpa não é e tanto não é que se fosse do servidor vocês estariam sem receber o Rio de Janeiro apresentou um pacto para o pacto RJ com nível de investimento em infraestrutura em 17 bilhões de reais nos próximos 3 anos essa infraestrutura é para nós cidadãos e cidadãs fluminenses é para Macaé o Rio de Janeiro não está jogando 20 bilhões no lixo o estado do Rio de Janeiro está botando 20 bilhões de reais em infraestrutura e investimento para nós estão aí eu ouvi alguns deputados e deputadas dizerem onde está esse dinheiro vejam eu anunciei o pacto aqui e aí como líder do governo cada palavra minha aqui tem no mínimo uma responsabilidade eu anunciei o pacto o governador está visitando município a município entregando o pacto entregando obras deputado Lucim não é pouco é muita obra obra que fará o estado do Rio de Janeiro mudar completamente nos próximos 30 anos isso é investimento em infraestrutura o próprio servidor eu servidor os servidores usufruirão deste grande pacto de investimentos do estado do Rio de Janeiro isso está no portal transparente então quando eu ouço um deputado dizer um parlamentar dizer onde está esse dinheiro desculpa precisa ler jornal precisa ouvir precisa entrar no portal da transparência e eu concordo esse debate será feito com muita responsabilidade o presidente André Siliano tem sido um guerreiro mas o governador Cláudio Castro também tem sido porque se não fosse a lisura a responsabilidade com o trato público que tem este jovem governador que assumiu um governo com muita dificuldade nós não estaríamos aqui hoje para dizer vamos fazer porque ele poderia no alto da sua pouco tempo de administração dizer a culpa não é minha eu não pude ele poderia dizer até poderia dizer não consegui fazer porque não sou não fui o governador desde o início mas não fez assumiu a responsabilidade como governador do estado com muita competência está entregando o que nenhum governador entregou até agora o que nenhum governador entregou com pouco menos de um ano e pouco de mandato o que ele está fazendo é histórico deputado Rodrigo Amorim então eu entendo as críticas a luta dos servidores que há 40 anos servem o estado e que foram desmantelados pela culpa e a roubaleira de outros mas não é culpa do governador Cláudio Castro não é este governador há um ano faz mais por todos nesse estado do que todos os outros governadores que passaram por aqui e falo isso com propriedade de quem já esteve do outro lado na oposição eu entendo as vicissitudes estarei do lado deste parlamento mas não posso deixar de dizer não tratemos este tema como outrora este governador jovem governador tem colocado o Rio de Janeiro nos trilhos e mesmo carregando uma herança maldita aliás várias encerro a minha fala agradecendo o deputado Luiz Paulo pediu uma parte eu fiz aqui já que todos já tinham encerrado a minha fala agradecendo a minha fala como parlamentar como presidente da comissão da CCJ mas como líder do governo deputado Luiz Paulo por uma parte e eu encerro a audiência pública ah perdão deputado Luiz Paulo presidente eu evidentemente não vou aqui contestar a sua fala como presidente como líder do governo e nem simplesmente como parlamentar eu pediu a parte para fazer só duas ponderações que merecem explicação primeiro a decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional o triênio na constituição do estado do Rio de Janeiro é uma decisão deputado Rodrigo Amorim deforma porque você não pode tratar do triênio que foi uma proposta de um parlamentar por emenda constitucional porque você tira do governador a capacidade do veto e aí conclui o parecer o Supremo Tribunal Federal dizendo que o triênio tem que ser tratado por lei porque aquilo que a gente fizer aqui o processo legislativo o governador pode vetar e nós podemos derrubar o veto é para ter o processo legal mas o triênio é absolutamente constitucional esse era o primeiro esclarecimento o segundo é que os senhores funcionários e senhoras funcionárias não podem adivinhar protocolo de intenções porque eu li mais de uma vez e emendei com exceção da emenda constitucional que trocou ontem eu emendei todos os projetos e quem lê a mensagem do triênio o que está escrito é que acabou o triênio o que está escrito é o que acabou o triênio então para os funcionários que o lei o triênio acabou a posição do parlamento que vem explicitando aqui há bastante tempo não é de hoje a gente participou já de dezenas de reuniões é que este item é obrigatório no regime mas não diz que tem que acabar o triênio para os funcionários concursados e ativos no tempo atual então a brecha seria ele se extinguir somente para os novos concursados a partir de 31 de dezembro de 21 que quando o regime de recuperação fiscal entrará em vigor se o governador concorda com isso parabéns mas não é o que está escrito então precisava eu não quero entrar em debate respeitando a sua presidência esses dois esclarecimentos quero agradecer ao deputado Luiz Paulo e dizer que essa medida deputado exerce os ajustes para que ele viesse com o pensamento não era o contrário eu entendi a posição do deputado Luiz Paulo e eu quero apenas dizer o contrário a intenção do governador Cláudio Castro enviar a mensagem seca como ela é é para replicar a exigência da lei federal para que ele pudesse aqui receber os ajustes e o debate necessário do parlamento mas eu quero então encerrar agradecendo ao deputado Luiz Paulo que amanhã que é o presidente da comissão de tributação que amanhã presidirá a nossa audiência deputado Rodrigo Amorim muito obrigado pela sua presença presidirá na quinta-feira e agradecer aos senhores e senhores servidores e servidoras desse estado aos senhoras e senhores deputadas e deputados deputado Chico Machado que ainda está aqui Dionísio Lins deputado Lucinha deputado Kinoploch deputado não sei deputado deputado Salema que acompanha remotamente ao senhor Anderson Montes do planejamento senhor Bruno Razan da CEAP nosso representante Aline enfim todos que estão inscritos mas muito obrigado ao meu querido amigo secretário Nelson Rocha que de longa data é uma das pessoas mais preparadas nesta área que o estado do Rio de Janeiro já teve que vem servindo o estado do Rio de Janeiro desde os tempos de não vou dizer não vou dizer mas é amigo de Luiz Paulo trabalhou com o mundo Luiz Paulo ainda tinha seus cabelos ainda escuros não é? eu não tinha nascido ainda nessa época é longa mas Nelson muito obrigado pela impecável colaboração que você e sua equipe tem feito ao estado do Rio de Janeiro eu tenho certeza entrarão para a história e a mim como cidadão como deputado mas como um apaixonado pelo Rio de Janeiro nós temos muito a lhe agradecer muito obrigado está encerrada a nossa audiência pública Música Música Música